Olá pessoal, tudo bem? No vídeo da sequência a gente vai discutir um pouco sobre os textos que a gente tinha para ler, aqueles dois textos sobre o modelo Clasp. Bora junto! Então, bora começar a nossa discussão. A gente vai ter dois textos agora na sequência para falar sobre, então a gente vai ler alguns trechinhos, a gente vai parar para fazer alguns comentários, a gente vai, enfim, fazer essa exposição sobre esses dois textos que a gente tinha para ler sobre o modelo Clasp. E eu vou começar pelo que eu julgo ser o texto 1, porque ele é um texto mais introdutório ao modelo. Esse é aquele texto que tem como título o modelo compreensivo da experiência musical, o Clasp. É aquele texto menorzinho que vocês tinham para ler aí. Vem cá comigo então que a gente vai indo em algumas páginas, eu vou falando para você o número das páginas, o parágrafo e a gente vai lendo alguns trechos e vai começando a comentar. O primeiro comentário que eu quero fazer com vocês, a primeira discussão, é da página 36. Lá no primeiro parágrafo, ele já vai estar explicando para a gente um pouquinho o que é o modelo Clasp. Quer ver? Vamos ver juntos. A análise do modelo Clasp, significando composição, literatura musical, audição, técnica e interpretação, permite-nos entender como Swanick vê na educação musical uma educação que tem como objetivo o desenvolvimento dos processos psicológicos que irão permitir e facilitar o acesso dos alunos à experiência musical. Ou seja, olha que interessante essa frase, ela já está dizendo muito para a gente sobre o que é o modelo Clasp. Para começar, ele é uma proposta do Swanick, esse autor que a gente vê sendo mencionado aqui na frase. Ele é um pedagogo em inglês, que, entre outras teorias, ele é autor, por exemplo, da teoria espiral, talvez você já tenha ouvido falar, teoria espiral do desenvolvimento musical. Para além dele ser um autor que está pensando no desenvolvimento musical, que está pensando até em algumas questões da psicologia da música, o Swanick também é um pedagogo, ele é um pensador bastante influente na Inglaterra, que é o país dele. Ele é um pensador bastante influente sobre a educação musical e as influências das ideias dele não ficam só lá no âmbito inglês. Aqui no Brasil, a gente tem muitos, muitos professores que estão trabalhando com as ideias do Swanick. Não é de hoje, já é há bastante tempo. A gente tem bastante gente que faz pesquisa nessa área, bastante gente que dá aula de música nessa linha do modelo Clasp que a gente vai discutir na sequência, ok? Mas o que significa esse Clasp? Se vocês olharam, essa palavrinha Clasp, inclusive ela vem escrita ali no texto de um modo curioso, né? O L e o S, então, entre parênteses, né? Isso não é um erro de digitação, isso está sim no texto porque tem um propósito, a gente já vai discutir qual é. Mas, enfim, o modelo Clasp, ele é escrito desse modo porque cada letra dentro dessa palavrinha Clasp, ela significa uma coisa, né? O C significa composição, o L vem de literatura musical, o A vem de audição ou apreciação, se a gente quiser. O S, na verdade, é uma palavra que em português a gente não encontra tradução direta, né? Que mantenha, a gente não encontra uma palavra equivalente que comece com S, mas o S lá no inglês, que é a língua de onde vem o modelo Clasp, né? Por isso que a gente fala Clasp e não Clasp, né? O S em inglês significa skills, e skills significa habilidade, né? Quando a gente pensa em habilidade musical, a gente pensa em técnica musical, né? Mas aqui no texto, essa palavrinha a gente já vai discutir um pouquinho como ela vem traduzida ali, né? E por P, no final, no final do Clasp, o P significa performance, tá bom? Então, o que que estão simbolizando, o que que estão significando cada uma dessas letras dentro do modelo? O texto tá dizendo aqui pra gente, né? Elas significam, elas sinalizam processos psicológicos que irão permitir e facilitar o acesso dos alunos à experiência musical, ou seja, essas letras, composição, apreciação, performance, etc., são processos psicológicos, ou seja, são coisas que as pessoas têm que fazer lá dentro da sua cabeça para se relacionar com música, para aprender música, né? Então, quando a gente tá falando em composição, apreciação, a gente tá falando pra além de atividades que a gente faz, normalmente, em sala de aula com as crianças, a gente tá falando também em processos psicológicos, ou seja, em coisas nas quais as crianças precisam pensar, ou coisas que precisam acontecer também lá em nível psicológico, lá dentro do pensamento das crianças, pra que elas se envolvam, de fato, com música, né? Se a gente quiser explicar de outro modo, a gente também pode dizer que essas cinco coisinhas ali que estão explicadas nas letras, que fazem parte da palavra clasp, né? Que elas significam, então, processos psicológicos, ou se a gente quiser usar sinônimos, elas significam parâmetros relacionados à experiência musical, ou se a gente quiser uma palavra mais simples ainda, elas sinalizam atividades musicais, que devem ser feitas pelos alunos dentro de sala de aula, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais essa questão ali do como que essa palavra, como que essa combinação de letras ali no clasp, por que que ela é formada daquele jeito, por que que existem duas letrinhas ali que estão entre parênteses. Vem comigo ainda na página 36, nesse primeiro parágrafo, lá no finalzinho dele, a última frase desse parágrafo começa assim, ó. Os principais parâmetros pra esse autor, pro Swanick, são a audição, a composição e a interpretação, ou seja, são aquelas letras que estão fora dos parênteses, pro Swanick, elas são as principais atividades, elas são os principais parâmetros do modelo clasp, né? O C de composição, o A de apreciação, ou o P, que aqui no texto ele tá chamando de interpretação, mas se a gente quiser a gente pode chamar de performance, né? Essa é a palavra que se usa em inglês, mas se a gente falar em performance musical, garanto que você aí entende muito bem do que que a gente tá falando, né? A gente tá falando do ato de tocar música, do ato de fazer música, né? Então, a gente também pode usar essa palavra, ou interpretação ou performance. Então, voltando ali pra leitura, pro Swanick, os principais parâmetros são a audição, a composição e a interpretação. E os outros, né, ou seja, aqueles que estão entre parênteses, como a literatura musical e a técnica, a técnica que é o que ele chama de S, eles são secundários. Então, por que que eles aparecem entre parênteses? Porque eles não são o principal dentro do modelo, tá bom? A técnica musical, ou ali o que tá entre parênteses no L, né? A literatura musical, e a gente já vai entender o que que são essas duas coisas. Literatura e técnica não devem ser o foco, elas não são o principal dentro do ensino de música, tá bom? Então, vamos na sequência que a gente vai tentar entender agora um pouquinho o que que são essas atividades, o que que é essencial, o que que não é ali dentro do modelo class. Continuando ainda na página 36, o segundo parágrafo, ele começa assim, vamos ler um trechinho dele pra gente discutir um pouco. A educação musical deve centrar-se nas atividades de composição, de audição e de interpretação, ou seja, essas três devem ser o foco, devem ser o centro da aula de música, né? Contudo, o que verificamos muitas vezes é que o ensino preocupa-se com outras coisas que não são essenciais, tais como a notação musical e os problemas técnicos do instrumentista, né? Quantas vezes as aulas de música se limitam a ser aulas de aprender a escrever uma partitura, aprender a ler uma partitura, né? Muitos professores na escola, muitos professores de educação básica fazem esse tipo de trabalho, né? Eles dizem, ah, eu não tenho um instrumento musical pra trabalhar com os meus alunos aqui, os meus alunos são carentes, eles não têm dinheiro pra comprar, os pais não vão comprar se eu mandar eles comprarem, então o que que eu vou fazer pra ensinar música? A única coisa que eu posso fazer é ensinar eles a lerem partitura, né? Aí o que que vira aula de música lá na educação básica, lá na escola de ensino regular? Ela vira simplesmente uma aula de teoria, né? O professor vai explicar, ah, isso é uma semínima, isso é uma mínima, isso é uma breve, isso vale tantos tempos, isso não sei o que, isso não sei o que lá. Vira uma aula de teoria musical. E pra Suanic isso não é uma aula de música. Por quê? Porque o estudante não tá se envolvendo com música, né? Ele não tá se envolvendo com aquelas três atividades que são as atividades centrais do ensino de música, ou melhor, que devem ser as atividades centrais. Composição, apreciação e interpretação, ou performance, se a gente quiser falar. Mas segue aqui comigo, né? Onde a gente tava lendo? Contudo, o que verificamos muitas vezes é que o ensino preocupa-se com outras coisas que não são essenciais, tais como a notação musical, o professor lá de educação básica que só dá aula de teoria porque usa a desculpa de não ter instrumentos, né? Os problemas técnicos do instrumentista. Quantas vezes uma própria aula de instrumento não vira uma aula simplesmente de técnica, né? Em que o aluno vai, ou em que o professor vai focar tanto no como que é a postura no instrumento, como que deve ser feita a determinada nota, ou vai trabalhar só com escalas, vai trabalhar só com arpejos. Esse professor não tá trabalhando com música, né? Porque uma escala, um arpejo, não é música, né? Ninguém vai a um concerto pra ouvir uma escala sendo tocada, né? Ninguém bota um CD no rádio, ninguém, sei lá, entra no Spotify pra ouvir alguém tocando escalas, né? Isso não é música. O aluno que só faz exercício de técnica, o aluno, ou o professor que só trabalha exercícios de técnica com o aluno, ele não tá trabalhando música, né? Ou seja, ele tá fazendo aqui o que o Suani que diz. Ele tá se focando em atividades que não são essenciais no ensino de música, né? Aí, seguindo, a aprendizagem de como se utilizar um sintetizador ou os mais diversos tipos de gravações, a análise de um trabalho musical ou a obtenção de informações sobre um compositor. Frisei essa última frase pra gente conversar um pouco sobre ela, porque muitas vezes também é exatamente isso que os professores fazem lá na educação básica, né? Ah, eu não tenho um instrumento pra trabalhar, meus alunos não têm condições de comprar, então eu vou dar aula de quê? Eu vou dar aula de história da música. Vou falar sobre os compositores, quem foi Beethoven, quem foi Bach, quem foi Mozart. Vou ficar falando sobre a vida deles, vou dizer que eles compuseram, sei lá, tantas sinfonias, ou que eles escreviam música pra piano, etc, etc, né? Esse tipo de aula de música, pra Suani, não é uma aula de música. Porque quando o aluno está aprendendo sobre música, ele está aprendendo sobre história da música, o nome já diz tudo, ele está aprendendo sobre, ele não está aprendendo a música, né? O aluno que está tendo uma aula de história da música, que não está sequer ouvindo o repertório, ele não está tendo contato nenhum com música, né? Ele está tendo contato só com informações, como diz o texto, né? Só com informações sobre um compositor. E pra Suani, isso não é uma aula de música, né? Isso é uma aula de outra coisa, porque o professor está trabalhando aí com atividades que não são essenciais no ensino de música, ok? Então, por aí, a gente já começa a ter uma ideia do que é o modelo cléssico, do que que Suani propõe pra educação musical, né? Seguindo, Suani considera que nenhuma dessas coisas é central na experiência da música, apesar de, às vezes, poderem ajudar a desenvolver melhor a composição, a audição e a interpretação. Ou seja, tudo isso que a gente discutiu, trabalhar técnica, trabalhar notação musical, trabalhar a história da música, não são aulas diretas sobre música, não são atividades que permitem o envolvimento direto com a música, né? Com a experiência de música, embora, muitas vezes, essas atividades possam auxiliar aquelas atividades que são essenciais no ensino de música, né? A composição, a apreciação e a performance, ok? Vamos passar pra página seguinte, na página 37, porque a gente vai começar a entender um pouquinho uma daquelas questões norteadoras de leitura que eu coloquei pra vocês lá essa semana, que é o que que é, né? Como que a gente coloca em prática esse modelo cléssico, né? Só pra gente frisar, a gente tinha duas perguntinhas pra responder essa semana, né? A partir da leitura desses dois textos nossos, né? A primeira é, o modelo cléssico propõe cinco processos, né? Atividades ou modalidades de fazer musical. Descreva quais são eles, quais são esses cinco processos. Então, é exatamente isso que a gente acabou de ver, né? A gente vai ter ali a palavra cléssico sinalizando cinco atividades, cada letra dentro dessa palavra cléssico indica uma atividade ou uma modalidade de envolvimento direto com a música, ou, perdão, de envolvimento com a música, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o que pede a primeira questão norteadora de leitura nossa, é a gente entender, então, o que que são cada uma dessas atividades. A gente descrever ali o que que são esses cinco parâmetros que o modelo cléssico propõe. E a segunda pergunta que a gente vai responder é como que o modelo cléssico deve ser colocado em prática? Ou seja, como é que eu faço, então, como é que deve ser uma aula de música pro Swannick, tá bom? Então, vambora, que a gente vai começar a responder um pouquinho disso daqui na sequência. Página 37 do nosso texto, no segundo parágrafo, a gente já vai estar respondendo a pergunta nossa, a gente já vai estar dizendo o que que é o L ali dentro do modelo cléssico. Bora junto comigo fazer a leitura. O segundo parágrafo da 37 diz assim, o parâmetro literatura musical, designado por L, refere-se aos estudos teóricos sobre música, né? Não é, como eu dizia, né? Por exemplo, uma aula de história da música está falando sobre música, né? Não são atividades que permitem o envolvimento direto com a música, mas são atividades que falam sobre música, né? Então, concluindo, o parâmetro musical, o parâmetro literatura musical, designado por L, refere-se aos estudos teóricos sobre música, incluindo a história, a crítica musical, quando a gente faz crítica musical, também a gente está falando sobre uma interpretação, sobre um intérprete, sobre o modo como alguém faz música, né? Isso é o trabalho da crítica musical. Ainda, os estilos e as técnicas de composição. Então, quando eu dou uma aula sobre estilo barroco, sobre estilo clássico, ou sobre a técnica de composição, sei lá, contrapontística, ou sobre... Enfim, isso tudo são aulas sobre música, né? Se não está havendo audição de repertório, se não está havendo composição, se não está havendo interpretação, performance de música, não está havendo uma aula de música, uma aula com música. Está havendo uma aula sobre música, né? Por isso que a gente vê escrito ali o Lzinho entre parênteses, né? Porque essa é uma atividade, né? Atividades relacionadas à literatura musical, elas não são atividades em que acontece um envolvimento direto com a música. Elas são atividades sobre música. Mas terminando ali, né? Aí tem um ponto e a gente continua na próxima frase, né? A literatura musical só será útil à experiência musical se, de fato, permitir novos conhecimentos para compreender melhor as atividades, quer dos compositores, quer dos intérpretes e ouvintes. Ou seja, o que o texto está dizendo para a gente? Só faz sentido, só é útil, só tem relevância a gente trabalhar com história, com crítica musical, com, enfim, com essas atividades sobre música. Só tem relevância trabalhar com isso? Se for para a gente entender melhor aquilo que a gente ouve, se for para a gente tocar melhor aquilo que a gente faz, ou para compor melhor. Ou seja, só faz sentido trabalhar com literatura musical se for para a gente relacionar isso com aquelas atividades principais, composição, apreciação e performance, ok? Então, a gente já tem aqui uma resposta. A gente acabou de dizer o que significa o L, né? Na pergunta 1, a gente precisava dizer o que significam cada uma das letras ali dentro do clasp, né? Ou o que são cada uma daquelas atividades que a gente tem ali dentro dessa palavrinha, clasp, né? Primeiro, a gente já discutiu o L da literatura. Você já viu aqui, então, o que é literatura musical. O que a gente compreende com essas atividades de literatura musical. Seguindo, no terceiro parágrafo da 37, a gente também vai responder uma outra parte desse nosso problema. Vem cá comigo. O parâmetro técnica, designado por S, e aqui vale a pena a gente fazer uma parte, né? A gente já falou, já falei sobre isso aqui antes, mas vou repetir. S, em inglês, significa skills. E skills, se a gente fizer uma tradução bem literal, significa habilidade. Mas habilidade em português não faz muito sentido, né? Habilidade musical, né? O que a gente quer dizer exatamente com isso? Por isso, esse termo habilidade, ele é traduzido como técnica. Porque, na verdade, é isso o que a palavra quer dizer, tá bom? Então, por isso, a gente vai ver aqui o S significando técnica. Então, embora seja um S e técnica, comece com T, é essa associação que a gente faz, tá bom? Então, continuando. O parâmetro técnica, designado por S, inclui vários aspectos, como o controle da técnica. Você sabe, quando você pensa em técnica instrumental, você sabe do que a gente está falando, né? A gente está falando sobre o modo de tocar o instrumento, né? Sobre o controle da técnica, né? Ainda, não só isso, a gente está falando sobre o tocar em conjunto, né? Sobre o domínio do som com aparelhos eletrônicos ou outros. Ou seja, a gente está falando de tudo aquilo que envolve alguma habilidade, por exemplo, de se colocar tocando em conjunto com outros, né? Ou aqui, no caso de quem produz música eletrônica, né? Por exemplo, o engenheiro de som, por exemplo, né? Ou os compositores contemporâneos que produzem música usando esses meios eletrônicos, né? Eles também precisam dominar técnicas. E nesse caso, são técnicas ali de manejo dos materiais, de manejo de um computador, de um gravador e etc, né? Então, quando a gente pensa em técnica aqui, a gente não pode pensar só na técnica do instrumentista, a técnica individual desse músico, né? Também existe técnica no âmbito coletivo, né? Por exemplo, técnicas de ensaio conjunto de repertório. Por exemplo, o maestro, né? Que precisa colocar toda uma orquestra para tocar junto. Ele usa técnicas específicas. Também vamos pensar aqui em quem produz músicos usando meios eletrônicos. Essa pessoa também usa técnicas específicas, que não são as mesmas técnicas lá do performer, que usa um instrumento, né? Vamos seguir aqui no que a gente ainda entende como técnica. O desenvolvimento da percepção auditiva, da capacidade de ler à primeira vista, e a fluência na anotação. Então, quando a gente pensa em técnica, a gente não está pensando só no que fazer com os dedos, no que fazer com as mãos, mas a gente está pensando também naquilo que a gente faz com o ouvido da gente, né? Por exemplo, tudo que está relacionado à percepção musical e ao solfejo, tá? Tudo isso aqui dentro do modelo Clespe entra dentro da letrinha S, tá bom? Então, conseguir ouvir uma partitura, ouvir um ditado e escrever aquele ditado, escrever aquela partitura, é uma atividade de técnica. Conseguir ler uma partitura à primeira vista, conseguir fazer o solfejo de uma partitura, ou conseguir fazer a leitura à primeira vista no próprio instrumento, isso é uma atividade de técnica aqui para o Swannick, né? E olha que interessante, o que ele está dizendo para a gente é que como ela está entre parênteses, de novo, né? Como essa de skills ou de técnica está entre parênteses, isso daqui não pode ser o foco da aula de música, né? Então, a gente não pode, de jeito nenhum, dar aula de música lá na educação básica, ou mesmo para os nossos alunos da escola de música, né? A gente não pode dar aula focado só em trabalhar em técnica, né? E entende que aqui técnica não é só técnica instrumental, né? É técnica para prática em conjunto, é técnica para produção de música eletrônica, e também é leitura e escrita musical, aquelas coisas todas que a gente faz na aula de percepção musical de solfejo, ok? Então, cuidado aí quando você for fazer a definição dessa letra S, porque dentro do S tem muito mais coisas do que só técnica, só manejo do instrumento, ok? Terminamos esse parágrafo? Terminamos ele. Já definimos duas letras ali dentro do modelo CLASP, mas vamos seguir, que antes da gente terminar de definir as outras duas, a gente já vai responder um pouquinho aquela nossa segunda pergunta, né? Que vai falar para a gente sobre como colocar em prática o modelo CLASP. Vem cá aqui comigo. Vamos na página 37, eu vou ler o quarto parágrafo para a gente, só que eu não vou começar da primeira frase, eu vou começar da segunda frase, ela está na terceira linha. Ela começa assim, com por isso, achou aí no teu texto? Se você não achou, você pausa. Vamos junto. A frase diz a seguinte, por isso e contrariando essa tendência, as pessoas deveriam ser encorajadas, sempre que possível, a envolverem-se no maior número de formas com a música, especialmente no início da sua formação. ou seja, o que o Swannick está dizendo para a gente, que as pessoas deveriam ser encorajadas a se envolverem ao máximo possível com todas aquelas formas, aquelas cinco formas, que fazem parte lá do modelo CLASP, né? Então, o estudante deve ter que se envolver com aquelas cinco formas, especialmente no começo da sua formação, né? Depois que a pessoa, enfim, já resolveu seguir carreira, já resolveu se profissionalizar, por exemplo, fazer uma faculdade, etc, etc, a coisa é diferente, né? Porque aí, de fato, a pessoa vai se especializar em um ramo. Por exemplo, a pessoa pode resolver ser um pesquisador e ela vai querer se especializar só na parte da literatura. Ou a pessoa vai querer se especializar em ser compositora, ou se especializar em ser intérprete. Então, quando a pessoa está num nível avançado de estudos, aí é aceitável que haja algum nível de especialização. Aí é aceitável que a pessoa não se envolva com aquelas cinco atividades do CLASP ou não se envolva com todas as cinco na mesma intensidade. Mas, especialmente no começo da formação, o que o Swannick está dizendo é as crianças, os estudantes, precisam se envolver com as cinco, né? Não dá pra gente usar aquela desculpa de Ai, mas eu estou trabalhando só com crianças, eu não vou ensinar composição, eles não vão ser capazes. Composição é uma coisa muito complexa. Não! Aqui, pra Swannick, precisa haver envolvimento com essas cinco atividades do modelo CLASP, tá bom? Aí a frase segue, né? Os professores devem desenvolver as competências específicas da educação musical através de uma variedade de atividades que devem situar-se sempre dentro do seu modelo CLASP. Então, ele só está reforçando aquilo que ele acabou de dizer aqui pra gente. Aí, continuando o texto, defende que... O Swannick, né? Defende que se isso não acontecer, os professores, abre aspas, não estarão envolvidos em qualquer espécie de experiência musical. Olha que interessante! Pra Swannick, se os professores não trabalharem com aqueles cinco elementos, eles não vão estar envolvidos com a experiência musical. Por que ele diz isso? Porque a experiência musical, ela é composta por essas cinco coisas. Como assim, professora? Quando você se envolve, ou melhor, quando as pessoas se envolvem com música, elas não se envolvem com música só fazendo música, né? Só tocando um instrumento. As pessoas se envolvem com música aí no mundo, aí no seu dia a dia, ouvindo música. As pessoas também se envolvem com música fazendo música. Elas também se envolvem com música discutindo sobre música, sobre compositores, sobre intérpretes, sobre história. As pessoas também se envolvem com música lendo partituras, escrevendo partituras, ou seja, fazendo técnica. Repara, se você restringe, se você não faz as cinco atividades do Swannick, se você não se envolve lá com os seus alunos nesses cinco parâmetros, você não está se envolvendo com a experiência musical tal como ela é feita no mundo, né? Você está restringindo o rol de experiências musicais a que os seus alunos podem ter acesso, né? Ou seja, você está dando uma aula de música mais pobre do que as próprias experiências que eu garanto que essa criança tem no seu dia a dia, né? Do que eu garanto que essa criança tem fora de sala de aula se relacionando com música, né? Então, por isso que o texto diz, né? Se você não faz as cinco coisas, você vai estar provocando ali uma restrição na experiência do teu aluno, né? Aí, seguindo, muito importante isso que vem na sequência. Os cinco parâmetros, como já se referiu, como o Swannick já se referiu, devem relacionar-se de forma equilibrada, né? No sentido de permitirem diversas possibilidades de atividades práticas das aulas. Então, o que o Swannick está dizendo aqui pra gente? que é preciso que, na medida do possível, os alunos se envolvam com essas cinco atividades. Não dá pra faltar alguma dessas na aprendizagem musical. E o Swannick também está dizendo que precisa haver uma relação entre essas cinco. Elas precisam ser trabalhadas de forma integrada, tá? A gente já vai entender um pouquinho melhor o que ele quer dizer com essa integração. Aí, seguindo, né? Contudo, essa recomendação de equilíbrio, na verdade, ele não está falando de integração, ele falou mais de equilíbrio aqui, né? Essas cinco atividades precisam ser trabalhadas de forma equilibrada. Não pode ter mais do que uma, não pode ter mais do que outra. A gente já discute um pouco melhor isso, né? Contudo, essa recomendação de equilíbrio não significa que as atividades de audição, composição e interpretação, que são as três principais do modelo, tenham que estar presentes em todas as aulas. Nossa, professora, então isso significa que se eu tenho que trabalhar de forma equilibrada, minha aula lá de 50 minutos na educação básica, eu tenho que fazer nessa aula em cinco coisas, especialmente focando naquelas três principais, composição, apreciação e performance? Não! Não é isso que o modelo está dizendo, tá bom? O modelo não dá uma receita pronta de como que você tem que trabalhar na sua aula, como que você vai gerir o tempo da sua aula. Ele também não está dizendo que essas cinco atividades, ou aquelas três principais, precisam estar presentes em todas as aulas, tá bom? Quando a gente fala em equilíbrio, a gente não está falando necessariamente disso. Não há problema se o professor quiser fazer, sei lá, uma aula, duas aulas, um mês inteiro, dedicado só a atividades de composição. O importante é que depois ele reestabeleça o equilíbrio, colocando as outras atividades na sequência, tá? O que a gente não pode é ter uma criança, é ter um estudante que vai só fazer uma única coisa em todas as aulas, ok? Aí, continuando, o que o texto diz ali pra gente, né? Devem, sim, né, essas atividades ser distribuídas de modo a que a cada uma das três seja naturalmente uma consequência das outras, né? Então, quando a gente está falando aqui em equilíbrio, a gente já está falando um pouco sobre integração também, que a gente vai discutir melhor daqui a pouquinho, mas essas atividades, elas precisam estar relacionadas umas com as outras, elas precisam ser consequência uma da outra, né? Então, por exemplo, se eu trabalho com apreciação, com audição, eu estou entendendo que eu estou trabalhando isso pra que na sequência eu venha com uma atividade de composição, ou seja, se na apreciação, se na audição, eu aprendi a ouvir repertório, eu aprendi a entender como que os compositores organizam as suas peças como uma consequência dessa compreensão, na sequência eu posso trabalhar, por exemplo, composição com os meus alunos, né? E se vocês repararem, foi exatamente isso que eu fiz, foi essa sequência que eu segui com vocês na nossa primeira semana lá da abordagem do modelo Clespe, quando a gente fez aquela audição da música Richard Cata, do Ligget, né? Se vocês repararem o que eu fiz ali no começo, eu fiz uma atividade de audição, e logo em seguida a essa atividade, a gente foi fazer uma composição, né? E vocês foram fazer uma composição aprendendo, ou melhor, colocando em prática, tudo aquilo que vocês aprenderam, ou tudo aquilo que vocês observaram, na música Richard Cata, do Ligget, né? Então, essa atividade de composição, ela foi, como diz aqui o texto, uma consequência da tua atividade de apreciação. E essas duas coisas estavam ali intimamente relacionadas, ok? A gente já vai voltar a falar um pouquinho sobre essa questão da integração e do relacionamento ali entre atividades, tá bom? E do equilíbrio também, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas aqui você já tem um comecinho de resposta para a tua pergunta 2, que é como que a gente coloca em prática o modelo Clespe fazendo as 5 atividades, né? Entendendo que existem 3 principais e 2 ali que são secundárias, mas é fazendo as 5 de forma equilibrada e de forma integrada, ok? Vamos seguir na discussão do texto. Vamos passar lá para a página 38. A gente vai voltar a definir um pouquinho daquelas letras que a gente estava discutindo, tá bom? Vamos começar ali na página 38, no segundo parágrafo. Ele diz assim, ó. Suane que considera o ato de ouvir ou a audição, a letra A lá do modelo, né? A prioridade de qualquer atividade musical. Olha que interessante. Isso foi até uma dúvida que surgiu lá nas nossas discussões, né? Ela é a prioridade de qualquer atividade musical. Ou seja, quando você está compondo, quando você está interpretando, quando você está fazendo qualquer uma daquelas 5 atividades lá do modelo Clespe, a audição, o ouvir, o ato de escutar, ele é o foco, ele é a atividade principal que as pessoas fazem, né? Por quê? Porque a gente se relaciona com música ouvindo, né? A gente se relaciona com música por meio desse sentido. Então, a audição, ela está ali presente e por isso ela é muito importante em qualquer atividade musical que você faça, né? Aí, seguindo. A audição não acontece exclusivamente no ato de ouvir gravações ou assistir alguém a tocar. A audição é também o tocar uma escala, porque enquanto eu toco, eu também me escuto, né? O decidir sobre um timbre, por exemplo, quando eu estou fazendo uma composição e vou decidir o timbre que eu vou usar na minha composição, eu preciso ouvir esse timbre, né? Senão, fisicamente, eu ouço ele dentro da minha cabeça para fazer a seleção de qual timbre eu usar, né? O ensaiar e praticar uma peça, o improvisar ou afinar um instrumento, todas essas atividades, né? Todas essas formas de se envolver com música, elas envolvem a audição, né? Aí, seguindo. A audição é uma atividade semelhante a um estado de contemplação, de tal forma que a sua experiência absorve e transforma, né? Então, escutar, praticar a audição é se colocar em estado de contemplação, mas essa contemplação, ela não é de nenhuma forma passiva, né? Quem ouve repertório ou quem ouve aqui dentro do modelo clássico do Swanick não está simplesmente relaxando, né? Não está simplesmente sem fazer nada, né? Porque o Swanick diz que essa experiência da audição ela é também uma experiência que transforma, ou seja, a pessoa aprende ouvindo música, tá? Ela não está lá só sem fazer nada, né? Ela está processando aquilo que ouve, ela está aprendendo com aquilo, como vocês aprenderam, por exemplo, na aula que a gente fez lá ouvindo música Hitcher Kata, né? Garanto que vocês aprenderam algumas coisas que talvez vocês não soubessem ainda sobre o modo como a música contemporânea está estruturada ou sobre o modo como o próprio Ligget estrutura suas peças ali na música Hitcher Kata, né? A gente aprendeu coisas ouvindo aquele repertório, a gente não estava lá passivo, perdendo tempo sem fazer nada, né? Então, seguindo, né, que eu estava... Isso, então vou voltar com essa frase. A audição é uma atividade semelhante ao estado de contemplação, de tal forma que a sua experiência absorve e transforma, né? É a razão principal da experiência musical e o objetivo constante da educação musical. Então, isso aqui também é importante a gente frisar, né? Ela é o objetivo constante, ela é onde a educação musical quer chegar, né? Porque, concorda comigo aí, né, que todas as pessoas, independente do modo como se relacionem com música, seja compondo, seja só ouvindo, seja tocando, todas as pessoas, elas se envolvem por meio da escuta. Então, desenvolver a escuta musical dos estudantes deve ser o objetivo de toda a educação musical, né? Então, a audição está no centro aí da nossa discussão, ela precisa estar no centro das nossas preocupações. Continuando, para ilustrar essa experiência da audição, aí ele fala ali de um exemplo do Suanik e etc. Se quiser, você pode até buscar lá a peça na internet aí para você ouvir, para você conhecer, tá bom? Mas repara que aqui, esse trecho acabou de definir para a gente o que é a letra A. A letra A aqui está fazendo referência à audição, né? A esse ato de apreciar repertório. Inclusive, o bebê está empolgado. Inclusive, se a gente quiser usar um sinônimo, a gente pode chamar, ao invés de audição, a gente pode falar em apreciação, né? Porque, geralmente, quando a gente pensa em escuta de repertório, a gente, aqui no Brasil, né, fala mais essa palavra, apreciação. Esse texto, vocês devem ter reparado, né? Ele está com português estranho, porque ele está usando português de Portugal, tá bom? Esse texto está escrito, foi escrito por uma autora portuguesa, né? Então, por isso, às vezes, tem essas palavras que divergem um pouco. Aqui no Brasil, a gente, geralmente, traduz o A do cléspico como apreciação. Mas, peraí, que a gente vai voltar no próximo texto, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o A do cléspico. Vamos seguir aqui na página 38 ainda, porque a gente vai definir uma outra letra do cléspico. Vamos falar um pouquinho sobre o C. Terceiro parágrafo. O ato de composição inclui todas as formas de invenção musical. Encontram-se não só, essas formas de invenção musical, né? Elas encontram-se não só nos trabalhos que são escritos sobre qualquer forma de notação, porque, geralmente, quando a gente pensa em composição, a gente pensa em algo escrito, né? Algo que foi feito por meio de uma partitura, para alguém tocar, né? A gente pensa naquele conceito bem tradicional de composição, de compositor, né? O compositor é aquela pessoa que senta e escreve uma partitura, né? Mas não precisa ser só nesse sentido, que a gente vai entender, composição aqui, né? Mas também esse ato de criar encontra-se na improvisação, né? E a improvisação, diferentemente da composição, ela não é escrita, né? Ela é feita só com o instrumento na mão. Seguindo, esta, né? A composição, o Czinho, ali do modelo do cléspico, é considerada também uma forma de composição. Não, perdão, a improvisação é considerada também uma forma de composição, mas sem o peso da notação. Quando se juntam materiais sonoros de uma forma expressiva, isso também deverá ser considerado uma composição. Ou seja, quando a criança pega instrumentos musicais diferentes, ou às vezes um mesmo instrumento, e explora as sonoridades desse instrumento, combina timbres, combina sons, manipulando um instrumento ali, experimentando o modo como esse instrumento funciona, isso também é uma atividade de composição, aqui para o Swanick. Seguindo, mas nesse caso, nesse que eu acabei de dar, não existe necessariamente uma experiência com sons. A composição é um tipo de relação com a música muito direta e particular. Então, você compõe quando você se relaciona, de fato, com o material, né? Quando você está se relacionando ali com sons. E abre aspas, palavras do Swanick, Qualquer que seja a forma que ela possa ter, o seu valor encontra-se na interiorização da música que ela proporciona. Então, mesmo aquela experiência muito rudimentar ali da criança que manipula um instrumento, que experimenta os sons de um instrumento, mesmo essa experiência dessa criança, ela tem valor, porque a criança está interiorizando o som, ela está tomando para si esse mundo sonoro, ela está se apropriando desse mundo sonoro, para, de repente, no futuro, vir a construir formas mais elaboradas de música, tá bom? Então, toda a composição, por mais boba que ela possa parecer, ela promove aprendizagem nas crianças, né? E isso é legal a gente pensar, porque quando a gente é adulto, aqui universitário, profissional formado, pensa em composição, a gente pensa naquela forma acabada, né? E muitas vezes, quando a gente pensa em levar a composição para a sala de aula, você fala, não, mas peraí, eu só trabalho com crianças de 3 anos de idade, minhas crianças de 3 anos de idade não vão ser capazes de compor, lógico, joga no lixo esse modelo Clasp do Sonic, porque eu não posso trabalhar com isso, porque eu só trabalho com crianças pequenas, né? Muita gente usa esse tipo de justificativa furada, para não trabalhar com composição nas suas aulas, né? Porque, ah, eu estou trabalhando com crianças muito pequenininhas, elas não vão ser capazes de compor, né? Peraí, ô cara pálida, o que você está entendendo como composição? Tua definição, o teu conceito de composição está muito fechado, composição não é só aquilo que o compositor faz, né? Na partitura, lá, usando as regras de composição, usando tudo aquilo que ele aprendeu na aula de harmonia, de análise, etc, etc. Composição também é esse exercício rudimentar que a criança faz explorando um instrumento, tirando sons do instrumento, ou que ela faz improvisando no meio de uma música, tocando junto com um professor mais experiente, por exemplo, né? Isso tudo é composição. Isso tudo, por mais rudimentar que seja, volto a dizer, leva a criança a aprender música, né? Não é só aquela composição super elaborada, com a partitura, que leva a criança a aprender alguma coisa, tá? Um bebê que manipula um instrumento, que combina sons aleatoriamente com o instrumento, ele também está aprendendo, ele está aprendendo como se faz som, ele está aprendendo como que se organiza som no tempo, né? E fazendo isso, ele está aprendendo música, porque música é isso, música é feita com som, música é feita com som organizado no tempo, né? Então, mesmo a composição rudimentar, ela tem o seu valor dentro da educação. Aí, seguindo aqui, né? Vamos discutir, a gente já discutiu quase todas as letras, a gente já falou sobre o L, sobre o S, sobre o A, sobre o C, só faltou a última letra lá do clasp, o P, para a gente discutir o que que significa. Ainda na página 38, penúltimo parágrafo da página. Suanik considera a interpretação como um caso muito especial de encontro com a música, e aqui lembra que a gente está chamando o P de interpretação, mas a gente também pode traduzir como performance. Por que que ela é um caso muito especial de encontro com a música, né? Visto que envolve um sentimento de presença na música. O que que ele quer dizer com isso? Nas situações em que uma interpretação não saiu, ou em que alguém parece não ter sentido o seu desempenho, ou parece que alguém não tocou bem, não saiu legal, o que que acontece? Isso acontece porque o intérprete não faz com base na sua preparação prévia, e com a obrigação especial de fazer com que a música tenha um objetivo, isto é, que proporcione envolvimento da audiência, por mais pequena e informal que essa possa ser, né? Então, para Suanik, o que que é a interpretação musical? É essa experiência que o intérprete, ou que o músico que está lá tocando, provoca na audiência, fazendo com que a audiência se sinta na música, se envolva com a música, de forma muito intrínseca. Como assim? Ele está falando aqui, ele está descrevendo para a gente como que acontece a experiência estética, né? É essa experiência de você apreciar uma obra, e você sabe, você já sentiu isso, né? Quando você aprecia uma obra, quando você encontra um intérprete que consegue te fazer sentir mesmo a apreciação estética, né? Quando você consegue, sei lá, visualizar emoções, ou viver uma experiência estética mesmo, ou apreciar um repertório, né? Você entende o que é essa experiência que o Sonic está dizendo aqui, né? Como um caso muito especial de encontro com a música, né? E você sabe também que não são todos os intérpretes que têm esse poder, né? Às vezes, um músico tocando mal em determinado repertório, você não vê nem beleza no repertório, né? Mas um músico que consegue, às vezes, tocar muito bem, e tocar de uma forma que te toca, né? Que te emociona, que te faz sentir a experiência estética, você sabe que você tem uma outra vivência com o repertório, né? Aí sim, você se sente na música, né? Você se sente envolvido, de fato, com aquele repertório. Então, para o Sonic, a interpretação, o tocar, não é só o subir no palco e fazer o instrumento produzir som, né? Mas é o subir no palco e tocar outras pessoas, e não só o seu próprio instrumento, tá bom? Então, é isso que o Sonic define aqui como interpretação, performance, ou começar a ato de tocar, de produzir música, ok? Então, definimos aqui a nossa última letra, o que o Sonic quer dizer com interpretação. E só um parênteses, né? É tão legal a gente pensar nessa definição que produzir música é tocar, não só o instrumento, mas é tocar a audiência. É muito legal a gente pensar nisso, por exemplo, porque muitas vezes, esse tipo de experiência estética, ele acontece não só com aquele intérprete profissional, ele acontece muitas vezes, por exemplo, quando você vê, garanto que você já viu, que você já vivençou esse tipo de experiência, às vezes você vê criança muito pequena tocando um instrumento, mas assim, tocando de forma tão divertida, tocando de forma tão envolvida, você definitivamente diz assim, nossa, quer dizer, você não diz assim, nossa, como essa criança, esse bebê é um músico fantástico, nossa, olha que maravilhoso que esse bebê é como musicista. Você não fala esse tipo de coisa, mas você sente pelo envolvimento da criança com o que está fazendo, você sente um prazer estético tão grande em ouvir aquilo, aquela produção da criança, você se delicia de tal modo com aquilo que você está ouvindo, que você tem uma experiência estética, uma experiência de prazer, uma experiência de envolvimento direto ali com a música, você é tocado por aquilo que aquela criança ali está fazendo, e repara que ela não é nenhuma música experiente, e quantas vezes você vê um músico, um adulto, fazendo música, às vezes fazendo música com uma técnica perfeita, sem esbarrar a nota, num andamento super acelerado, e você não sente nada, você simplesmente vê, é uma máquina tocando, não é uma máquina que me inspira uma vivência estética, não é alguém que me faz sentir prazer estético ouvindo, e esse prazer estético você tem muitas vezes com uma criança fazendo música, então é legal a gente pensar isso, essa definição de Sonic faz todo sentido, nesse caso, nesse sentido, muitas vezes uma criança pode fazer uma interpretação musical e um adulto pode não ser capaz de interpretar, muito adulto formado em música pode não ser capaz de interpretar, de produzir música, de tocar uma plateia fazendo música, já tinha pensado nisso, às vezes uma criança faz mais que um adulto, e a gente aí subestimando eles, e a gente aí dizendo, mas eu não posso trabalhar tal coisa com os meus alunos, porque eu só trabalho com crianças, não é por aí necessariamente. Tô fechando meu texto 1 aqui, já vou puxar na sequência agora pra gente discutir o nosso texto 2, porque a gente vai continuar debatendo aquelas duas questões norteadoras que a gente tava abordando. Então puxou o texto 2 aí, esse é aquele que começa com o título assim, composição, apreciação e performance na educação musical, teoria, pesquisa e prática. Esse texto que eu passei pra vocês lerem, ele não é nem o texto completo, tá bom? Ele é um recorte, eu só passei pra vocês algumas páginas do texto, tá bom? Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar esse texto na internet, ele tá nessa revista em pauta, tá? Esse texto aqui, ele é maior, depois se vocês quiserem ler um pouco mais sobre o assunto, vocês pegam ele lá na internet, tá bom? Esse texto, se vocês repararam, ele agora vai estar sendo escrito por uma autora brasileira, pela Cecília Cavalieri França, e ele foi escrito em parceria com o próprio Swanick, tá bom? A Cecília Cavalieri França, ela é uma das principais difusoras aqui no Brasil do pensamento de educação musical do Swanick, tá bom? Então, ela volta e meia a dar cursos sobre modelo Clespe, ela produz muitos materiais, né? Depois eu vou gravar pra semana que vem pra vocês, um vídeo apresentando um pouquinho alguns materiais pedagógicos da Cecília, porque ela produz muito material pra ensino de música baseado nessas ideias do modelo Clespe, tá? Então, ela é uma das principais divulgadoras aqui da teoria do Swanick, dos ideais pedagógicos do Swanick, tá bom? Então, chega de papo, bora junto começar aqui na página, cuidado que as páginas desse texto, elas são todas diferentonas, né? Elas estão escritas bem pequenininhas aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo focar, ah, não foca, mas elas estão aqui em cima, embaixo do título da revista, tá bom? Começa na página 8, então bora lá, vamos fazer a discussão de uns trechinhos aqui na página 8. Então, bora lá, vou começar com vocês a leitura ali a partir do primeiro parágrafo dessa página 8, ele diz assim, composição, apreciação e performance são os processos fundamentais da música enquanto fenômeno e experiência, aqueles que exprimem sua natureza, relevância e significado, então a Cecília tá falando, a Cecília e o Swanick, né? Estão falando aquilo que a gente já discutia lá no outro texto, né? Aquelas três experiências, aquelas três atividades fora dos parênteses são as principais, não só para o ensino de música, mas são as principais da nossa experiência, no modo como a gente se relaciona com música. Seguindo, esses, né, esses três parâmetros, essas três modalidades, constituem as possibilidades fundamentais de envolvimento direto com a música, né? As modalidades básicas de comportamento musical, né? O que que a gente tá vendo aqui? Então, essas três letras fora dos parênteses são as três que permitem o envolvimento direto do aluno com a música. Como assim envolvimento direto com a música, professora? É, porque quando você faz música, quando você interpreta, né, quando você tá praticando performance, você tá fazendo música, você tá com a mão na massa, ali, né, manipulando os sons. Quando você compõe, idem, você tá com a mão na massa, ali, criando, organizando, né? E quando você ouve, quando você pratica audição, você também tá se relacionando diretamente ali com o som. Quer entender melhor essa experiência de envolvimento direto? Por que que S, ou por que que a técnica, e por que que o, o, a literatura, o L, por que que S e L não permitem um envolvimento direto com a música? Porque você pode, você sabe, né, você pode fazer aulas de literatura musical, por exemplo, aulas sobre história, aulas de crítica musical, aulas de análise musical, você pode fazer aulas desse tipo sem sequer ligar o rádio, sem sequer ouvir música, sem sequer se envolver diretamente com música, né? Nossa, professora, mas e por que que, por que que o Sonic e a Cecília aqui estão dizendo que o S, por exemplo, skills lá, né, a técnica, e a gente sabe que dentro da técnica tem percepção musical lá, né? Por que que eles estão dizendo aqui que a percepção musical, né, quando eu ouço uma música, eu ouço um ditado e escrevo um ditado, por que que eles estão dizendo que não tem envolvimento direto com a música aqui? Eu tô ouvindo? Tô usando meu ouvido? Por que que eles falam isso? Porque quando você faz um ditado, geralmente, né, de forma tradicional lá no ensino da percepção musical, quando você se envolve com esses exercícios de ditado, com a identificação de um acorde, com a identificação de um intervalo, de uma escala, você não tá se relacionando com música. Quando você toca uma escala lá no teu instrumento fazendo exercício de técnica, você não tá fazendo música, você tá fazendo uma escala, você tá usando esses elementos musicais que os compositores sim combinam, que os compositores sim usam, digamos assim, como matéria-prima pra fazer música, você tá se envolvendo com essa matéria-prima da música, mas você não tá se envolvendo com música propriamente, porque música propriamente não é um pedaço de escala, não é só um pedaço de escala, não é só um intervalo, não é só um trecho de dois compassos que você ouve num ditado, ok? Isso, inclusive, fazendo um parênteses, né, deixar a professora de percepção musical falar um pouco agora. Isso, inclusive, é uma das grandes críticas que a gente faz no ensino tradicional de percepção, né? Por que que muitas vezes eu pegava lá no pé de vocês, no finalzinho da aula de percepção, pra gente fazer uma composição, pra gente tocar uma composição, pra gente fazer alguma outra atividade nesse sentido? Era justamente pra gente se envolver de forma mais direta com a música, né? Porque quando a gente tá lá só fazendo um ditado de dois compassos, vocês não tão ouvindo música. Vocês tão ouvindo dois compassos. E música não é esse troço feito em dois compassos. Você sabe? Eu sei. Você não liga o rádio pra ouvir dois compassos de música. Ai, pronto, acabou. Já ouvi minha quantidade diária de música. Você não faz isso, né? Nenhum compositor senta e fala, ah, hoje eu vou escrever uma composição, tem dois compassos. Vou gravar um clipe, vou mandar pra MTV uma composição. Não faz isso, isso não é música, né? Então, enfim, porque, voltando pra nossa discussão, né? Por que que a gente diz que o L e o S, essas duas letras lá, não permitem envolvimento direto com a música? Porque quando você faz essas duas coisas, você não tá fazendo música, você não tá ouvindo música propriamente. Embora você muitas vezes use o seu ouvido, embora muitas vezes você use sua mão, sua boca e seu corpo pra fazer alguma coisa no seu instrumento, né? Mas isso que você tá fazendo não é música, tá bom? É só uns pedacinhos lá, só uma matéria-prima, uns caquinhos, que a gente pode usar pra fazer música depois, né? Então, só terminando essa ideia, né? A gente tava discutindo aqui por que que essas três letras fora dos parênteses, CP e A, são fundamentais ali dentro do modelo CLASP, né? Por que que elas são fundamentais? Porque elas são as únicas atividades que permitem o envolvimento direto do aluno com a música, né? Porque se você não faz essas três, você corre o sério risco de a sua aula de música não ser uma aula de música. Já parou pra pensar nisso? Se você faz a aula de história da música, você está dando uma aula sobre música. Você não está dando uma aula de música. Porque não existe música na sua aula, né? Você só falou, né? Você só falou sobre a vida dos compositores. Você sequer, às vezes, fala sobre a música dos compositores, né? Então, bora junto. Vamos pra sequência. Segundo parágrafo ainda dessa página 8, né? Vou pegar direto a segunda frase desse parágrafo. Ele começa com Acredita-se, mas eu vou lá em Entendemos. Entendemos que essa forma de educação musical, a do modelo cléssico, tem natureza... Ah, não, perdão. É, não, tá certo. O modelo cléssico. Entendemos que essa forma de educação musical tem natureza e objetivos diferentes do ensino musical especializado, no qual, geralmente, a performance instrumental é tida como a referência de realização musical. O que o Sônia tá dizendo pra gente? Ó, eu tô apresentando aqui o modelo cléssico, é uma proposta que é diferente daquilo que normalmente você faz lá na tua formação musical ou mesmo você, professor, aí, tá fazendo com os teus alunos e que é muito característico do ensino especializado de música, né? Por exemplo, vocês, aí, estudantes universitários, estão fazendo um ensino especializado de música, né? Vocês querem se especializar em um determinado domínio, né? Vocês querem se especializar enquanto professores ou enquanto performers do seu instrumento ou enquanto regentes, etc, né? O que o Sônia que tá propondo o modelo cléssico é diferente do que propõe esse modelo de ensino especializado. Vamos na sequência. Embora legítimo e necessário, esse modelo especializado pode não ser o formato de educação musical mais adequado a todas as crianças. Então, embora esse modelo de ensino de música seja super adequado pra você aqui na faculdade, que chegou no momento da sua vida, da sua preparação em que você quer se profissionalizar na música, embora esse modelo seja adequado pra você aí, estudante, ele certamente não é adequado lá na educação básica, por exemplo. Ou ele não é adequado pra todas as crianças, tá bom? Pode ser que ele seja adequado pra outras crianças que, como você, um dia, na sua infância, quis ser músico, né? Talvez ele seja adequado pra essas crianças que no futuro vão querer se profissionalizar. Mas não é pra isso que você dá aula de música lá na escola, né? Você não dá aula de música lá na educação básica pra formar músicozinhos, pra formar instrumentistas, cantores, etc., lá na escola. Do mesmo modo que as crianças não aprendem aula de matemática pra serem matemáticos, ou aula de geografia pra serem geógrafos, ou aula de biologia pra serem biólogos, etc., etc., né? Você não tá lá na escola pra formar músicos, né? Isso é o que eu tô lá na faculdade fazendo, o que os meus colegas professores estão lá na faculdade fazendo, né? Não é pra você fornecer um ensino especializado pros teus alunos que você tá entrando lá na educação básica, né? Então, a gente precisa repensar, inclusive, esse modelo de educação musical que a gente leva pra educação básica, porque ele pode ser adequado pra, por exemplo, esse modelo focado na performance, no tocar, no fazer música, ele pode ser super adequado pra você aí na faculdade, que tá querendo se especializar pra ser um performer, pra ser um instrumentista, mas ele não é adequado pra todas as crianças, especialmente pra aquelas que não querem seguir o seu caminho, que não querem ser performers. Então, vem cá, vamos continuar essa discussão, né? Embora legítimo, ele é necessário, ele não é legal pra todas as crianças. Seguindo, concordamos com Heimer, Heimer é um outro pensador, um filósofo, um pedagogo musical, né? Concordamos com Heimer que diz o quê? Que há muito mais pra se ganhar em termos de compreensão musical, aprendizado, experiência, valor, satisfação, crescimento, prazer e significado musical do que a performance sozinha pode oferecer, ou seja, as crianças têm muito mais pra aproveitar de uma aula de música do que simplesmente aprender performance, do que simplesmente aprender a tocar um instrumento. Ensinar uma criança a tocar um instrumento é muito pouco aqui pra Heimer e também pra Sonic, né? Seguindo aqui, a educação musical abrangente ocupa-se do crescimento musical dos alunos através da participação ativa em experiências acessíveis e musicalmente ricas e variadas, né? Ou seja, se você quer fazer com que os seus alunos cresçam musicalmente, não adianta você ficar fazendo uma única atividade, não adianta ficar trabalhando só interpretação com eles, né? É preciso propor experiências ricas e variadas pra esses alunos, né? Incluindo a performance de uma maneira equilibrada em relação às outras modalidades, ou seja, como a gente já dizia, né? Você precisa praticar a interpretação em equilíbrio, você precisa praticar o P ali do modelo CLASP em equilíbrio junto com C, junto com A, junto com S e junto com o L. Se você não faz isso pro Swannick, você não tá permitindo o crescimento musical das suas crianças, ok? É por isso, fazendo um parênteses, né? É por isso que a gente tem muito, muito, muito músico que se forma, às vezes, na graduação e não é músico, né? A pessoa sabe tocar o instrumento, mas como a gente dizia, a pessoa não sabe tocar uma audiência, a pessoa só sabe fazer notas e às vezes fazer notas muito mal, desafinado, sem ritmo, etc, etc, né? Por quê? Porque, na verdade, faltou crescimento musical pra essas pessoas. E aqui pro Swannick, por que que faltou isso? É porque o nosso ensino de música, ele é muito focado em uma única atividade, ele é muito focado só na interpretação. As pessoas não aprendem e não aprendem desde criancinhas, isso que é o pior, né? Elas não aprendem a ouvir, elas não aprendem a compor, né? Quantos de nós aprendemos a compor? Você aí, pensa você mesmo, antes de você entrar na faculdade, você aprendeu a compor? Pensa você mesmo aí, antes daquela experiência que a gente fez aqui na nossa primeira aula sobre o modelo Clasp, quantas vezes você foi convidado a compor alguma coisa? Quantos professores você teve na sua formação aqui na universidade mesmo, que sentaram e falaram, hoje a gente vai aprender uma composição, hoje a gente vai aprender a compor? Quantas vezes você foi ensinado sobre isso? Você sabe o suficiente sobre isso? Eu me intimido ainda, eu acho que eu própria sei muito pouco, eu sei compor muito pouco, inclusive fazendo uma parte, isso é um desafio que eu vou me colocar agora no pós-doutorado, eu vou justamente querer trabalhar com ensino de composição, eu vou querer aprender mais, vou querer ler mais sobre isso, porque eu julgo que eu ainda sei pouco sobre como compõe, eu fui ensinada muito pouco sobre como compor, então voltando à nossa discussão, quantas vezes a gente aprende a compor na nossa formação? A gente aprendeu a tocar, a gente aprendeu a cantar, a gente aprendeu a reager, mas a gente não aprendeu a ouvir, a gente não aprendeu a compor, e muitas vezes a gente toca mal, a gente não consegue avançar como músico, a gente não consegue tocar uma audiência, a gente só consegue tocar notas e às vezes muito mal porcamente, porque a nossa experiência musical foi restrita, quantas coisas as pessoas podem aprender sobre música, quanta música as pessoas podem aprender a fazer ouvindo outras pessoas fazerem, compondo, botando a mão na massa mesmo, e a gente limita a aprendizagem dos nossos estudantes, porque a gente não trabalha com essas outras coisas, a gente bota o foco lá, única e exclusivamente na interpretação, e o nosso aluno fica ali limitado, batendo cabeça, sem conseguir avançar, sem conseguir ser um músico melhor, porque ele não sabe fazer outras atividades que poderiam levar ele a um crescimento de fato, interessante a gente pensar isso, que até para ser um bom músico, até para tocar bem, a gente precisa saber de outras coisas mais em termos de música, né, mas bora junto, vamos continuar a discussão, já nem sei onde eu estava, ah sim, a gente já tinha terminado, né, a gente estava falando sobre a necessidade de equilibrar ali essas duas coisas, enfim, então a gente discutiu aqui nesse segundo parágrafo ali da página 8 um pouquinho das vantagens sobre o modelo Clespe em relação a esse modelo de ensino tradicional muito focado só na interpretação, só na performance, a gente viu que a grande vantagem dele aqui é permitir o crescimento musical dos alunos, permitir o desenvolvimento de fato integral das crianças ou mesmo dos adultos, dos adolescentes e quem a gente quiser pensar aí como estudante, beleza? Bora junto, ainda nessa página 8 a gente vai definir um pouquinho o que é a composição, o que a gente entende como o C, o último parágrafo ali dessa página, ele diz assim, a composição é um processo essencial na música devido a sua própria natureza, qualquer que seja o nível de complexidade, estilo ou contexto, o que é a composição é o processo pelo qual toda e qualquer música é gerada, então olha que interessante, a gente entende aqui que a composição é simplesmente esse processo pelo qual a gente faz música, não só, voltando do que a gente dizia do texto anterior, não só aqueles processos em que há escrita, não só aqueles processos em que existe uma criação formalizada em que você fala e em que você senta e fala hoje eu vou compor questões, problemas do home office, tem barulho no meio do home office, então o que é uma composição, recapitulando, ela é todo tipo de produção musical, ela não é só aquela coisa que você faz de forma deliberada ou aquela que você faz escrevendo, composição também é aquilo que faz a criança quando pega um instrumento na mão e começa a explorar, começa a querer tirar som daquele instrumento, começa a combinar as sonoridades daquele instrumento, isso também é uma criação musical e para a Swanick e para a França que estão aqui descrevendo o que é o C, o C, a composição é toda a criação, toda a forma de construção, de criação de música, ok? E vamos começar a entender também essa palavra música de uma forma ampliada, né? Música não é só aquele repertório que você toca na atual instrumento, música não é só aquela coisa que os nossos professores ou que a academia entendem como sendo música, música, né? Música não é só aquilo que toca no rádio que você gosta, música é também funk que os teus alunos escutam, música é também aquela barulheira, entre aspas, que o bebê faz quando pega um instrumento na mão, né? Vamos também ampliar um pouquinho o nosso conceito aqui do que é música. Mas seguindo, vamos discutir um pouquinho mais sobre essa questão da composição, página 9, aquela pagininha ali do lado onde a gente estava lendo, tem um título ali, né? Composição como processo. Vou ler o primeiro parágrafo daquele subcapítulo. Ele diz assim, ó. Composição musical acontece sempre que se organizam ideias musicais elaborando-se uma peça, seja uma improvisação feita por uma criança ao xilofone com total liberdade e espontaneidade ou uma obra concebida dentro das regras e princípios estilísticos. Isso que a gente dizia, né? Composição é até aquilo que a criança faz de forma espontânea, saindo daquilo que a criança faz de forma espontânea até chegar naquilo que o compositor faz de forma super elaborada. Seguindo, além de formar compositores especialistas, a composição é uma ferramenta poderosa para desenvolver a compreensão sobre o funcionamento dos elementos musicais, pois permite um relacionamento direto com o material sonoro. Então, olha que interessante, né? Quando os teus alunos estão compondo, além de aprenderem a compor propriamente, eles estão aprendendo a compreender música, né? Pensa você aí naquela experiência que a gente viveu lá na nossa primeira aula sobre o modelo Clespe, né? Enquanto você compunha, enquanto você realizava a tua composição, garanto que você, de repente, aprendeu lá sobre, sei lá, como que a gente pode combinar sons ali para formar uma sessão. Garanto que nesse processo de experimentação, você viu, sei lá, que para você caracterizar uma sessão, você precisava fazer algo de diferente daquilo que você vinha fazendo antes, né? Quando você entendeu essa necessidade de mudar o caráter, de mudar o andamento, ou de mudar a dinâmica, de mudar alguma coisa ali dentro da música para caracterizar uma mudança de sessão, quando você fez isso, quando você aprendeu isso, você desenvolveu a sua compreensão musical, né? Você não só fez uma composição, mas você aumentou a tua capacidade de entender sobre música, sobre como música é feita, sobre como música é organizada, ok? Então, mais do que aprender só a fazer, os estudantes também estão aprendendo a entender. E entender música, eles vão precisar fazer, ou melhor, a compreensão musical é uma coisa que eles precisam ter para qualquer coisa, por exemplo, para tocar bem o seu instrumento, para ouvir música, etc. Então, seguindo, trabalhando-se a partir da matéria-prima, pode-se decidir sobre a ordenação temporal e espacial dos sons, bem como sobre a sua maneira de produzir os sons e o fraseado, ou seja, você está aprendendo sobre como música se organiza, como que eu posso combinar sons, como que eu posso construir frases, ou seja, você está desenvolvendo compreensão musical, né? Assim, ela estende ao máximo o exercício da tomada de decisão expressiva, habilidade determinante no fazer musical, ou seja, para além de você aprender e entender como que música é organizada, você também aprende a tomar decisões quando você está fazendo uma composição, né? Você lá, quando você compôs a tua música, você precisou tomar decisões, você precisou escolher que sons usar, que notas usar, que timbres usar, como combinar esses sons, em que ritmos fazer. Repara que você precisou tomar uma série de decisões quando você fez a tua composição, ou seja, você aprendeu a fazer escolhas, você aprendeu a decidir entre o que você julgou bom e o que você julgou ruim, e isso é essencial, por exemplo, para um intérprete, ser um bom intérprete, para um músico conseguir tocar uma audiência, ele precisa fazer escolhas suas, escolhas próprias, né? Quantas vezes você, aí, você já deve ter experimentado isso, né? O teu professor te manda fazer uma coisa que muitas vezes não é o que você quer fazer, né? Mas ele está te mandando, você vai lá e faz, como resultado, o que que acontece? Tua interpretação sai completamente inexpressiva, né? Quando a gente faz uma coisa que alguém mandou sem a gente se identificar com aquilo, a gente não consegue fazer bem feito, especialmente aqui em música, né? Então, do mesmo modo, né? Se o intérprete sabe tomar decisões, se ele aprende a tomar decisões bem pensadas, bem escolhidas, ele está aprendendo uma coisa que é essencial, por exemplo, para ele tocar bem, né? Então, voltando naquilo que eu dizia, por que que muitas pessoas tocam mal e passam a vida inteira só tentando aprender a tocar e achando que assim elas vão se tornar bons músicos, né? Essas pessoas estão perdendo tempo, de repente aprendendo a compor, elas estão aí aprendendo coisas super importantes como tomada de decisão, como desenvolver a sua compreensão musical, então essas pessoas estão aprendendo aí coisas super importantes para que elas venham a tocar melhor, né? Então, muito do trabalho que os músicos precisam fazer não é só sentado no seu instrumento, não é só com o seu instrumento na mão, né? Mas é abrindo a cabeça também para essas outras atividades. Volta aqui, vamos terminar a leitura do parágrafo, né? Aí ele termina assim, compor é uma forma de se engajar com os elementos do discurso musical de uma maneira crítica e construtiva, né? Para quantos músicos falta esse senso crítico, essa capacidade de se ouvir, de se criticar, de conseguir entender se está bom, se não está, né? Aí continuando, né? Fazendo julgamentos e tomando decisões, quantos músicos não sabem julgar nem a si próprios, né? Nem o resultado do que estão fazendo, quantos músicos não sabem tomar decisão, só sabem fazer aquilo que o professor mandou, não sabem construir a própria performance, né? Então, olha que interessante, tudo isso a composição pode desenvolver, tá bom? Então, para você aí que está achando que é perder tempo trabalhar a composição, inclusive com os seus próprios alunos de instrumento, né? Muito professor de instrumento diz isso, ah, mas eu não vou, eu já tenho uma hora de aula para tocar com os meus aluninhos, meus aluninhos lá da escola particular de música, aqueles aluninhos lá que ficam uma hora na semana comigo tentando tocar o brilha-brilha-estrelinha, chega na apresentação no final de ano o menino não sabe tocar nada e o pai do menino está lá me azucrinando a vida, querendo que o menino toque no casamento da prima e o menino não sai nem do brilha-brilha-estrelinha, eu vou perder uma hora de aula por semana trabalhando composição porque se o menino não é bem capaz de fazer isso se ficando uma hora com ele lá o menino não avança no que ele sabe sobre música o menino não consegue tocar porcaria nenhuma eu vou perder tempo fazendo composição você não está perdendo tempo você está ganhando, tá bom? Muitas vezes é isso o que falta na educação musical, né? É essa variedade de vivências porque essa variedade de vivências vão estar dando aí para o seu estudante muito mais possibilidades de aprender muito mais possibilidades de se desenvolver musicalmente do que às vezes o que você está fazendo uma hora lá você passa uma hora com ele estudando brilha-brilha-estrelinha não sai da primeira linha da peça, né? Você acha que você está fazendo a melhor coisa pela vida do teu aluno, né? Repetindo infindavelmente ali o brilha-brilha-estrelinha sem parar, né? Às vezes você não chega em lugar nenhum, né? De fato não chega porque esse tipo de ensino de educação musical ele é muito bitolado ele é muito fechado, né? Ele não permite a criança explorar as suas potencialidades, né? Desenvolver tudo que ela pode desenvolver em termos musicais aí ele não vai tocar no casamento da prima do afilhado da sobrinha, né? De jeito nenhum Continuando nem sei onde eu estava Ah sim, eu virei a página já, né? Já fui aqui, ó para a página 10 vamos ler uma uma continuaçãozinha aqui a gente ainda vai estar falando sobre composição vem comigo no segundo parágrafo dessa página ele diz assim, ó Para tanto é crucial que as crianças tenham um ambiente estimulante onde possam experimentar com confiança e liberdade instrumentos e objetos bem como as suas próprias vozes né? Então para começar a compor você precisa disso de um ambiente rico para que a criança possa explorar, né? E em que ela se sinta em que ela se sinta confiança também que ela pode explorar sem julgamentos, né? Sem alguém dizer Ah, mas isso que você está fazendo não é uma composição é só barulho, né? Não, esse ambiente não vai rolar, né? Aí continuando o principal agora desse parágrafo A educação musical deve preservar o instinto de curiosidade exploração e fantasia com o qual as crianças vão para a aula acho que aqui a gente tem muito mais explicação do porquê que o teu aluno não consegue tocar o brilha-brilha-estrelinha do porquê que muitas crianças se desestimulam com a aula de instrumento porquê que muitas crianças às vezes vão empurradas para a aula, né? O pai e a mãe precisam praticamente jogar para dentro da sala e trancar a porta para a criança não voltar não querer fugir do professor, né? Por quê? Porque muitas vezes a aula de música ela acaba com isso aqui que a gente está dizendo, né? Com esse desejo que as crianças entram naturalmente na aula de música, né? Com essa curiosidade com essa exploração com esse desejo de explorar sua fantasia de viver fantasia, né? Por quê? Porque uma aula de música tradicional é aquela em que o professor mete um instrumento na mão da criança e fala você tem que fazer isso daqui você tem que ficar com a mão assada você tem que segurar o arco assim você tem que tocar essa nota aqui essa bolinha aqui é um A aquela bolinha ali é um C e não pode fazer diferente né? Isso, repara é uma aula que está tolhendo a criatividade é uma aula em que você está simplesmente dizendo para a criança quais são as regras que ela tem que seguir ela não pode fugir daquelas regras ela não pode experimentar um instrumento de uma forma diferente a mão dela tem uma forma tem um modo todo pré-determinado para funcionar o repertório tem que ser aquele as bolinhas são tocadas naquela altura não pode fazer nada diferente porque música é isso é essa bolinha nessa linha que significa aquilo que significa aquele outro cadê a fantasia? cadê a exploração da criatividade? cadê essa coisa que a criança tem naturalmente que ela traz consigo mesma para dentro da sala de aula que é a sua capacidade de imaginar de criar de inventar quem convive com criança sabe criança fica o tempo todo fantasiando ela pega um pedaço de papel e o pedaço de papel vira um avião vira um barco vira sei lá a criança é fantasia isso é natural da criança e essa aula de música tradicional que a gente tem que não trabalha com criação que não trabalha com composição que só trabalha com execução que só trabalha com o reproduzir algo que um compositor escreveu isso é uma aula que não trabalha com criatividade repara que muitas vezes as crianças se desestimulam a ir para a aula de música porque ela é uma aula de música que poda essa criança ela não é uma aula de música que coloca o adubo ali que rega para fazer a plantinha crescer e se desenvolver naquilo que ela já traz ali no seu germe em todas as suas possibilidades de desenvolvimento ela é uma aula que poda que vai cortando os galhinhos para crescer aquele bonsaizinho em miniatura dentro do ambiente completamente planejado e quantas crianças não resistem a essa poda quantas crianças como uma arvorezinha ali que morre depois de ser podada quantas crianças fogem da aula de música quantas crianças tem pavor de olhar para o professor de instrumento interessante a gente pensar isso é por conta do modo como a gente dá aula de música tradicionalmente acho que a gente poderia fazer melhor pelas nossas crianças por exemplo não matando a vontade delas de compor a vontade delas de criar a vontade delas de fantasiar de imaginar então voltando aqui no que a gente estava falando essas crianças são facilmente fascinadas pelos sons e aqueles às quais é dada a oportunidade são introduzidas no caminho da composição por si mesmas as crianças gostam de compor se você der oportunidade para elas você vai ver que elas vão se envolver com a composição porque isso vem delas essa vontade de criar vem naturalmente da criança nos estágios iniciais o objetivo deve ser brincar explorar descobrir possibilidades expressivas dos sons e a sua organização e não dominar técnicas complexas de composição o que poderia resultar em esvaziamento do seu potencial educativo então quando você começa a trabalhar com composição a ideia é introduzir a criança na exploração do som na investigação das possibilidades de produção de som que os instrumentos podem ter ou do modo como a gente pode combinar sons de formas variadas e não introduzir técnicas e não dizer o que é uma forma rondó uma forma rondó e quando você tem um A, um B, um A um C, um A e um D e vamos lá produzir um rondó hoje uma composição é um negócio estruturado num encadeamento harmônico de tônica dominante ou tônica subdominante dominante bora lá fazer uma música em cima desse encadeamento não não é isso que é pra trabalhar com as crianças no começo a gente precisa justamente explorar com elas essa capacidade essa curiosidade que vem da criança mesmo pra depois a gente ir devagarzinho introduzindo as tais das regras de estruturação musical então com a criança no começo o importante é explorar é deixar ela criar é deixar ela manipular de forma mais livre aquele material musical isso não quer dizer também que a gente deixa a criança fazer qualquer coisa de qualquer jeito a gente pode ir instigando ela pouco a pouco a avançar inclusive nas suas próprias explorações a estruturar esse material que ela começou a explorar respeitar a criança não significa aceitar incondicionalmente qualquer coisa que ela faça por mais pobre por mais tosco que seja porque se você simplesmente respeita a criança e deixa ela continuar fazendo exatamente a mesma coisa a vida inteira você não está respeitando na verdade você está aprisionando essa criança você está também tolhendo as possibilidades dela de desenvolvimento então o teu papel é respeitar aquilo que ela te traz mas ao mesmo tempo provocar ela pra ela ir adiante pra ela construir mais pra ela se desenvolver mais então a gente precisa aceitar aquilo que a criança traz aquelas explorações aquele barulho entre aspas a gente aceita isso num primeiro momento pra devagarzinho ir construindo e modificando essa forma como a criança se relaciona com o som beleza? vamos seguir a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente isso que eu estava falando aqui na página 11 quer ver? vem cá comigo primeiro parágrafo a gente tem uma citação a ideia de se referir a uma peça de talvez menos de um minuto de duração como uma composição ou performance quando tudo que podemos estar ouvindo são algumas notas tocadas em um instrumento de percussão como aquelas coisas que as crianças muitas vezes fazem são só umas notinhas tocadas num tambor essa ideia de considerar isso uma composição ou uma performance parece a princípio exagerada para ser levada a sério por alguns músicos e mesmo por alguns professores tem muito professor que tem medo nossa mas eu vou fazer meu aluno apresentar isso lá no concerto do final do ano que a gente vai mostrar pros pais nossa mas isso é muito pouco isso nem é música isso nem é uma composição isso nem é uma performance é o que pensam muitos músicos mas como professores de música concentramos-nos nos processos envolvidos e é provável que as primeiras manifestações sejam extremamente simples se comparadas com o que sabemos ser possível no auge da realização musical ou seja a gente não está interessado enquanto professor no produto a gente não está interessado se a composição do aluno nossa é uma obra-prima ou não é a gente está interessado no processo que o aluno vivenciou ao fazer aquele trabalho a gente está interessado nessas experimentações sonoras que aquela criança que estava batucando o tambor fez antes de escolher o tambor antes de escolher batucar daquele jeito no tampo do tambor e não na lateral e não sei lá bater o tambor com uma baqueta e não bater o tambor no chão repara essa criança aprendeu algum tanto de coisas ela vivenciou um processo rico antes de chegar naquele resultado e a gente olha para esse processo a gente não olha para o produto a gente não olha para a obra-prima que a criança fez ou deixou de fazer lá no final a gente olha porque ela aprendeu fazendo aquilo aí continuando quando os alunos selecionam e organizam sons em uma peça de música por mais simples que as suas tentativas possam ser ainda assim estão compondo ainda assim estão aprendendo ainda assim estão se desenvolvendo e acho que inclusive esse tipo de argumentação esse tipo de discussão é uma discussão que a gente precisa começar a ter muito mais com os pais com os pedagogos lá nas escolas com os gestores e etc porque muitas vezes a gente é cobrado a apresentar um produto como se a aula de música ela só aconteceu de forma positiva ela só foi uma aula boa se o aluno conseguiu tocar a maldição da música no casamento da prima da tia da sobrinha e poxa às vezes esse aluno consegue tocar a música lá no casamento e não sabe nhacas de música então a gente precisa começar inclusive a desenvolver esse discurso desenvolver essa consciência nas pessoas de que o que mais é importante aí é o processo é o que esse aluno está aprendendo sobre música porque pode ser que ele saiba tocar tudo e não saiba nada sobre música ou pode ser que ele saiba muitas coisas sobre música e não seja capaz de executar a composição lá no casamento da prima da tia da sobrinha eu sei que quando você está batalhando com um aluno particular para ganhar o seu dinheiro você é cobrado resultados mas eu acredito que por exemplo esse tipo de conversa a gente pode começar a ter com os pais e a gente pode começar a mostrar mais para os pais não só o conserto do final do ano mas por exemplo a aula aberta em que a gente chama esses pais para assistir o que a gente faz todo dia com as crianças ali e eles vão ver a quantidade de coisas que os alunos deles que as crianças deles são capazes de fazer e que eles às vezes nem imaginavam que as crianças faziam fechadinhas lá dentro de sala de aula tá bom então acho que você aí que está tentando batalhar com os seus alunos particulares para garantir o teu dinheirinho ao invés de marcar conserto em que os seus alunos vão tocar qualquer coisa vão tocar mal chama os pais desses alunos para assistirem o que você faz dentro da aula para ver o quanto as crianças já estão sabendo fazer que eu acho que muitas vezes a gente esquece a gente mesmo o professor esquece de valorizar o nosso processo o nosso trabalho ali no dia a dia a gente esquece que o que a gente está fazendo com o aluno dentro de sala de aula muitas vezes é extremamente rico muito mais rico do que ele vai ser capaz de mostrar numa apresentação pública então continuando ainda falando um pouquinho sobre composição no final dessa página 11 está escrito assim vamos falar de novo sobre o respeito mas também sobre não achar que qualquer coisa é válida último parágrafo certamente deve-se trabalhar no sentido de identificar refinar e aprimorar qualidades artísticas e o impacto expressivo em suas peças então a gente tem que trabalhar sim com as crianças para elas comporem cada vez melhor embora a gente deva respeitar e aceitar a abrangência da definição acima não implica que tudo que se fizer em composição será musicalmente significativo ou educacionalmente válido ou seja, não é vale tudo também né não é qualquer coisa qualquer porcaria que a criança faz de qualquer jeito que a gente oh que bonitinho ela está criando ela está compondo não, não é isso a gente não está defendendo esse discurso definitivamente o potencial educativo da composição reside no significado e na expressividade que o produto musical é capaz de comunicar ou seja só faz sentido a criança batucar o tambor dela e chamar aquilo de composição se ela é capaz de atribuir um significado para aquilo que ela está fazendo esse significado as crianças pequenas muitas vezes entendem no sentido mais literal da palavra elas costumam construir música de forma muito descritiva ou eu estou tocando o meu tambor desse jeito porque esse tambor significa para mim sei lá o pé do gigante criança tem umas coisas assim mas à medida que as crianças vão se desenvolvendo também a atribuição de significados para aquelas composições delas vão se transformando também as crianças são capazes de dizer eu quero compor um trecho eu quero que a minha música comece sombria depois a minha música vai ficar assustadora depois a minha música vai ficar alegre isso também é um processo de atribuição de significados e a gente precisa fazer com que a composição da criança sempre tenha significado ela não pode ser qualquer coisa ela não pode ser qualquer som combinado de qualquer jeito ela precisa ser um som elaborado com intencionalidade elaborado de forma expressiva elaborado para comunicar alguma coisa por isso que a gente diz a gente não aceita qualquer coisa feita de qualquer jeito qualquer coisa feita de qualquer jeito não é uma composição ok vamos seguir vou pular lá para a página 12 é 12 exatamente falamos bastante sobre composição sobre o que é compor a composição pode ser entendida como qualquer tipo de criação de exploração a gente falou sobre a necessidade de respeitar aquilo que a criança produz porque mesmo aqueles sons combinados às vezes não como uma obra-prima eles também tem sua relevância criança também aprende fazendo aquilo e a gente também falou sobre a necessidade de não aceitar qualquer coisa feita de qualquer jeito a gente também precisa que a criança seja capaz de comunicar de se expressar ou enfim de atribuir um significado para aquilo que ela produz então não é qualquer nota combinada de forma aleatória combinada de qualquer modo que a gente vai aceitar como válida ok vamos falar um pouquinho então agora sobre apreciação tá bom vamos definir um pouquinho continuar a definição aí do que é essa letrinha que a gente estava falando na página 12 primeiro parágrafo sendo a música um fenômeno sonoro a forma mais fundamental de abordá-la é através do ouvir a gente já falava se a gente se relaciona com música basicamente usando ouvido então é pelo ouvir que a gente ou melhor é o ouvir aí que a gente vai ter que olhar com bastante atenção então o ouvir que pode ser considerado a razão central para a existência da música em um objetivo constante na educação musical olha que interessante isso que a gente acabou de falar o ouvir é a razão central para a existência da música ou melhor para a existência da aula de música na escola por que que você dá aula de música na escola qual que é a razão central a frase acabou de dizer é para que teus alunos aprendam a ouvir não se é professora mas não é para que eles aprendam a tocar por que que não é para que eles aprendam a tocar e por que que muitas vezes você está lá pensando às vezes professor da educação básica eu adoro professor que trabalha com educação básica sempre vários já vieram me dizer o pessoal da CEMED da SEDUC quando a gente trabalha na especialização com eles eles vêm dizer assim nossa professora eu não trabalho eu sou formada em música mas eu não trabalho com música com os meus alunos sabe por que professora porque a escola não dá instrumento ou eu estou lá na escola particular professora sabe o que que eu estou dando aula eu estou dando aula de desenho pintura aí eu fico para morrer e eu estou dando aula dessas coisas professora porque não tem instrumento se eu mando o pai e a mãe comprar uma flauta doce de ideia real o pai não compra a flauta doce de ideia real porque ele prefere o que enfiar o ideia real ao invés de comprar um instrumento para a criança então por que que eu não dou aula de música professora porque não tem instrumento para trabalhar o professor que está me dando esse tipo de discurso o professor que está me dizendo esse tipo de coisa ele está me dizendo nas entrelinhas que ele acredita que o propósito da aula de música na escola é fazer os alunos aprenderem a tocar alguma coisa ou aprender a cantar alguma coisa olha que interessante o que o texto acabou de dizer para a gente o propósito da educação musical na escola não é aprender a tocar o propósito da educação musical na escola é aprender a ouvir por que que é aprender a ouvir e não aprender a tocar porque a gente se relaciona com música usando ouvido então a gente precisa urgentemente aprender a usar isso daqui até mesmo porque isso daqui é fundamental se eu quero que meu aluno toque se eu quero que meu aluno componha ou faça qualquer outra coisa com música mas isso aqui desenvolver isso daqui tem que ser o foco da tua aula então olha que interessante quanta coisa um professor de música não pode fazer para desenvolver a audição do seu aluno que não seja tocar uma maldição do instrumento então se você aí usava esse argumento se você aí já trabalha como professor na educação básica se você já ensina música pelo amor de Deus nunca venha com esse argumento para cima de mim não dou aula de música porque não tem instrumento na escola esse é um argumento furado tá bom porque tem muita coisa que você pode fazer com os seus alunos para desenvolver a capacidade deles de escutar você não precisa de um instrumento para desenvolver isso você não precisa ensinar que os alunos a tocarem uma maldita de uma partitura para apresentar na festa do final do ano muitas vezes os seus alunos tocam a maldita da partitura apresentam na maldita da festa do final do ano e não sabem usar isso daqui tocam tudo desafinado a amaldição da falta doce de ideia real na verdade estou mentindo é bem assim que eles fazem então volta aqui comigo estava lá no primeiro parágrafo da página 12 então vou na segunda frase o ouvir permeia toda a experiência musical ativa sendo um meio essencial para o desenvolvimento musical não tem como alguém se desenvolver como músico se desenvolver musicamente sem saber usar isso aqui é necessário portanto distinguir entre o ouvir como meio implícito nas outras atividades musicais então ouvir como meio para eu fazer música para eu interpretar música para eu compor música é necessário distinguir então entre esse tipo de ouvir e o ouvir como fim em si mesmo muitas vezes a gente ouve música só para ouvir música não é porque a gente quer tocar melhor não é porque a gente quer compor é só porque a gente quer ouvir música mesmo então a gente quando está falando aqui sobre o ar do modelo clasp sobre a audição a gente está falando sobre dois tipos de audição reparem bem a gente está falando sobre a audição apreciação mesmo aquela audição que a gente faz só para ouvir música mesmo não quero fazer mais nada só quero ouvir música e aquela audição também que a gente faz que a gente desenvolve para também fazer outras coisas eu quero desenvolver meu ouvido porque eu quero tocar melhor eu quero desenvolver meu ouvido porque eu quero compor, né, e etc. Então, tem dois tipos de audição aqui. No primeiro caso, ouvir como meio, o ouvir estará monitorando o resultado musical nas várias atividades. E no segundo caso, o ouvir por ouvir mesmo, reafirma-se o valor intrínseco da atividade de se ouvir música enquanto apreciação musical, aquilo que eu estava falando, né. Nessa mesma página, último parágrafo, na terceira frase dele, aquele que começa com Ela é a atividade. Bora ler isso daqui. Ela, a audição, a apreciação aí, é a atividade musical mais facilmente acessível e aquela com a qual a maioria das pessoas vai se envolver durante as suas vidas, né. Seu aluno lá, quando sair da escola de educação básica, quantos dos seus alunos vão virar músicos instrumentistas? Talvez nenhum. Quantos dos seus alunos vão virar compositores quando eles saírem da tua aula, lá na educação básica? Talvez nenhum. Quantos deles vão virar ouvintes de música? Todos. Certeza absoluta, né. Por quê? Por mais que ele próprio não ligue o rádio na casa dele para ouvir música, não vá para o YouTube, para o Spotify, etc., para ouvir música, garanto que ele vai ouvir porque os outros vão ouvir em volta dele, né. Ou seja, ele vai trabalhar com apreciação musical. Então, olha que interessante, né. Tá aí uma coisa que você, enquanto professor, jamais pode deixar de trabalhar com o teu aluno, né. Porque o teu aluno nunca vai deixar de se envolver com a audição, né. Teu aluno pode não tocar, teu aluno pode não compor, ele pode abandonar tudo aquilo que ele aprendeu sobre composição, sobre execução musical nas suas aulas. Mas se você ensinar ele a ouvir repertório, com certeza isso é algo que ele vai levar para a vida inteira. Aí, voltando no professor que não dá aula de música porque não tem instrumento para trabalhar com seus alunos, né. Olha que interessante, garanto que esse professor tem um rádio nessa escola. Garanto que se esse professor não tem um rádio, ele tem um celular que ele pode ligar numa caixinha de som ou que ele pode ligar esse celular sem caixinha de som. Bota os alunos tudo sentados em roda em volta dele, no centro da sala. Garanto que eles podem ouvir música nesse celular do professor. Garanto que não tem desculpa para esse professor não trabalhar com música na sua aula. Não tem desculpa para esse professor não desenvolver a audição dos seus alunos, né. Não tem desculpa para esse professor deixar de trabalhar com a coisa mais importante que ele pode trabalhar com os alunos dele, né. Que é a capacidade de ouvir, que é a capacidade de apreciar repertório. Porque esse aluno, vá ele para onde for, seja ele o que ele for no futuro, né. Trabalhe ele com o que ele trabalhar. Ele sempre vai ser um apreciador de música. Ele sempre vai ser alguém que vai ouvir repertório, né. Então bora aqui, continuando. Deixa eu ver onde eu estava. Então, olhar mais acessível, tá, 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 tá. Mac Murray afirma que seria uma tragédia de toda a experiência estética das pessoas. Ou melhor, seria uma tragédia se toda a experiência estética das pessoas fosse limitada àquilo que elas fossem capazes de tocar satisfatoriamente. Já pensou? Já pensou você aí? Se tudo que você é capaz de ouvir, se tudo que você ouvisse, né. Se tudo que você apreciasse esteticamente fosse só aquilo que você é capaz de tocar, né. Só aquele repertório que o professor no instrumento julga que você é capaz de fazer. Já pensou o tanto de música que você ia ouvir? Você ia ouvir lá em meia dúzia de peça, né. E ouvir só, às vezes, um determinado tipo de repertório, né. Só um repertório aí pro teu instrumento, né. Já pensou que desastre seria se as crianças lá na escola só tivessem contato, se o ouvido delas só tivesse contato com aquela margita, aquela brilha-brilha-estrelinha na flauta desafinada que elas tocam? Já pensou que beleza, né. Seria uma desgraça se as pessoas só ouvissem aquilo que elas são capazes de tocar. Tá, continuando. A maior parte da nossa herança musical só será vivenciada através da apreciação. Ou seja, se você é capaz de apreciar, se você é capaz de ouvir, você pode se envolver com uma infinidade de música. Se você só é capaz de tocar, você vai se envolver com uma quantidade bem limitadinha de repertório, né. Mesmo no caso de um músico fluente, por maior que seja o seu repertório, esse ainda representa uma pequena parcela de tudo que foi composto através dos tempos e lugares, e para as mais variadas formações instrumentais. Ou seja, por melhor que seja o músico, o que ele é capaz de tocar nunca vai ser tanto quanto aquilo que ele é capaz de ouvir. Então, aí tá, de novo, voltamos naquela ideia da importância do trabalhar com audição. Porque a nossa audição pode nos levar a conhecer muito mais sobre música do que se a gente simplesmente ficar bitolado lá com os alunos na aula de música, ensinando eles a tocar o repertório. Então, o aluno pode aprender muito mais música se ele ouvir. Ele vai aprender muito pouca música se ele tocar, né. Porque você sabe, você, professor aí de educação básica, você, que o pai e a mãe conseguiram comprar a fralda de 10 real lá para o aluno estudar, você consegue preparar quantas peças de repertório teus alunos? Se você é um professor excelente, se você tem muitas horas na semana para trabalhar com teus alunos, você consegue preparar três peças para o recital do final do ano. Estou certa ou estou errada? Já pensou? Se toda a experiência estética que os seus alunos fossem capazes de vivenciar fosse só essas três peças que eles são capazes de tocar lá no repertório, né, não tem porquê a gente limitar a vivência musical dos nossos estudantes apenas àquilo que eles são capazes de tocar. A gente precisa expandir a vivência musical dessa meninada aí, né. Se a gente não expandir, se a gente não fizer nada pelos nossos alunos, não adianta a gente ser aquele professor arrogante que vai dizer, meus alunos não sabem ouvir boar a música, eles só ouvem rap, só ouvem o funk da bunda, né. É lógico, por quê? Você próprio não está trabalhando a ampliação dessa experiência estética deles, né. Está lá você tocando a fralta doce desafinada. Três músicas de repertório no final do ano. Estou revoltada hoje. Continuando, ali na página 13, a gente acabou de ler esse trechinho, vamos continuar o parágrafo da sequência, tá bom? A gente lá está falando sobre apreciação. Ele diz assim, Ele acabou de explicar para a gente o que é o A, o que é apreciar, o que é esse ouvir repertório. De novo, as atividades de apreciação devem fazer o quê? Ou melhor, por que eu escuto, por que eu aprecio? É para levar o aluno a focalizar os materiais sonoros, os efeitos, como é que um instrumento é tocado, como é que um som é produzido, né. Quando a gente fala em materiais sonoros, a gente está pensando ali, que materiais são usados para produzir música, que timbres, que instrumentos podem ser usados, os efeitos, como esses instrumentos podem ser usados, como esses sons podem ser produzidos. Os gestos expressivos, quando a gente pensa em gesto musical, é que a gente geralmente pensa no motivo, né. Às vezes até numa frase, numa ideia musical ali, né. Esse termo gesto musical se refere a uma ideia musical, né. Então, quando o aluno aprecia repertório, ele aprende a entender como que as ideias musicais são estruturadas e como que elas são estruturadas de forma expressiva, né. Como que essas ideias comunicam sentimentos, comunicam às vezes imagens, né. Por exemplo, no caso da música descritiva, que pode descrever uma paisagem, um personagem, etc, etc. Então, os alunos aprendem aí a ouvir gestos expressivos, a entender, a ouvir a estrutura da peça. Ah, está organizada em sessões, está organizada em frases, etc, etc. Para compreenderem como todos esses elementos são combinados aí na composição. E olha só que coisa bizarra. Quantas crianças saem da escola, quantas crianças saem da aula de música. E eu estou falando aqui nas crianças, mas a gente pode até expandir um pouco. Quantos adultos saem da faculdade sem saber ouvir repertório? Sem saber fazer essas coisas que o Swanick e a Cecília estão falando aqui, né. Sem saber entender onde é que está um gesto expressivo, onde é que está um motivo, onde é que está uma frase, onde é que está uma sessão ali dentro da música. Sem saber reconhecer um instrumento naquele repertório, sem saber identificar como aquele som daquele instrumento está sendo produzido. Sem conseguir se relacionar de forma estética, sem conseguir ter uma vivência profunda e pessoal com o repertório. Quantos alunos saem da aula de música sem conseguir fazer isso, né. Quantos alunos saem da aula de música, em outras palavras, sem saber ouvir? Bizarro isso, né. É a mesma coisa que a gente dizer de um aluno que saiu, sei lá, da aula de matemática sem saber contar. Ou da aula de português sem saber escrever. O aluno que sai da aula de música sem saber ouvir repertório, sem saber entender aquilo que ele está ouvindo cotidianamente no mundo, é um aluno que saiu da aula de matemática sem saber fazer conta e é um aluno que saiu da aula de português sem saber escrever. Ele é um analfabeto musical. E quantos às vezes saem da graduação sem saber fazer isso? Analfabetos funcionais em música, né. Sem saber ouvir repertório, sem saber entender aquilo que ouvem, né. Beleza. Então a gente já falou aqui um pouco sobre a composição, já definiu o que é a composição, como é que deve ser trabalhada essa atividade. Já falamos aqui sobre apreciação, né. A gente já falou sobre a existência de dois tipos de apreciação ou dois tipos de escuta, né. Aquela escuta como um meio para eu tocar, para eu compor e também escuta como fim, né. A gente já falou aqui sobre a importância de você trabalhar com audição ou com apreciação, né. Porque todo mundo se relaciona com música ouvindo, né. Por mais que teu aluno saia da escola e não vá tocar e não vá compor, ele com certeza vai ser um ouvinte, ele com certeza vai se relacionar com música, ele vai apreciar música, né. Então o aluno precisa aprender a apreciar. E a gente também já definiu o que é apreciar. É reconhecer os elementos, o modo como esses elementos musicais estão sendo usados, os materiais ali. É reconhecer estruturas, é reconhecer frases, é reconhecer gestos expressivos. Isso tudo é apreciar, tá bom. É aprender a reconhecer todas essas coisas que a gente estava falando. Então vamos seguir agora. Estou ali na página 13 ainda. Vamos falar um pouquinho sobre a performance ou sobre a interpretação, sobre a letra P lá do Clasp. Vou nesse primeiro parágrafo aqui do título A Performance Instrumental em Perspectiva. Só que eu vou pegar da metadinha dele. Vou pegar, tem a segunda frase. E essa segunda frase, depois de uma vírgula, lá pela linha 6, lá na linha, não, na linha 5, tá escrito assim, no final dessa linha, a prática da performance. Achou aí? A prática da performance. Se você não achou, pausa aí. Acha aí na tua página. Vamos lá, pra você que já achou. A prática da performance pode contribuir para o desenvolvimento da compreensão, do gosto, da discriminação e da apreciação musicais. Olha que bacana, né? O Sonic e a Cecília aqui no texto não vão jogar fora a performance, a interpretação. Embora a gente tenha criticado, eu tenha falado muito aqui, ah, vindo críticas àquele professor que só dá aula de instrumento ou que acha que a aula de música é só aula de aprender a tocar o instrumento, né? Os autores estão dizendo aqui, olha, a aula de tocar o instrumento ou a prática da performance pode ensinar, sim, muitas coisas para o seu aluno. Então, pera lá, não joga ela no lixo, não, tá bom? Porque olha que interessante, olha o que o teu aluno pode aprender fazendo música, ele pode, ou a prática da performance, pode contribuir para quê? Para o desenvolvimento da compreensão, do entendimento de música, para o desenvolvimento do gosto dele, né? Isso vai ter tudo a ver lá com apreciação, né? Para ele aprender a escolher repertório, a tomar decisões com relação àquilo que ele escuta, né? Então, vai permitir o desenvolvimento do gosto, o desenvolvimento da discriminação auditiva, né? Por exemplo, ele vai aprender a identificar motivos, a identificar sessões, frases, etc. Vai aprender a identificar elementos expressivos ali dentro do repertório porque ele próprio está tocando aquilo, né? Então, ele pode aprender também a identificar isso. Ainda, ele também pode aprender em síntese, né? A apreciação musical. Então, pera aí, não joga no lixo a interpretação, não joga no lixo o ensino do instrumento. Mas o que o modelo Claspe está dizendo para a gente é não foca a tua aula só nisso, tá bom? Se você fizer só isso, você vai estar bitolando o teu aluno. Você vai estar sendo o professor que vai estar restringindo a capacidade de desenvolvimento musical do teu estudante. Continuando. Os objetivos e processos do ensino da performance na educação musical abrangente são diferentes do ensino especializado. Olha que interessante. Quantos professores do ensino especializado? Quantos professores que só trabalham com o ensino de instrumento seriam capazes de me dizer que o objetivo da aula deles é desenvolver a compreensão musical do aluno, desenvolver o gosto, desenvolver a discriminação e a apreciação musical. Isso aqui não é o objetivo de professor que trabalha com foco único e exclusivo na performance. O objetivo de quem trabalha com foco único e exclusivo na performance é botar o aluno tocando lá no concerto do final de ano ou lá no casamento da tia do marido e da sobrinha. É um professor que não está preocupado com o desenvolvimento abrangente do aluno, com o desenvolvimento musical do aluno. Ele só está preocupado em botar lá o automato, o bonequinho tocando, fazendo alguma coisa que algumas pessoas podem até chamar de música, mas que às vezes nem música é, porque é aquela coisa que o aluno toca sem conseguir tocar o outro. Seguindo aqui na nossa definição. No primeiro caso, a performance musical onde eu estou? Não, volta, acho que eu pulei demais. Os objetivos, então, do processo de ensino da performance da educação musical abrangente, essa educação musical do modelo CLASP, são diferentes, os objetivos são diferentes dos objetivos do ensino especializado. Promover um fazer musical ativo e criativo e não priorizar um alto nível de destreza técnica. Esse é o objetivo da educação musical abrangente e da educação musical aqui do modelo CLASP. Não é fazer o cara ser um expert em técnica, não é fazer o cara ser um músico virtuoso, mas é promover um fazer musical ativo e criativo. O que ele está querendo dizer com isso? Um fazer musical ativo é aquele em que o aluno pode tomar decisões. É a mesma coisa um fazer musical criativo. É aquele em que o aluno pode agir, é aquele em que o aluno toma decisões e não aquele em que ele simplesmente faz o que o professor mandou ou aquele em que ele simplesmente faz aquilo que a convenção ser feito nesse tipo de repertório. embora esse tipo de ensino, esse tipo que prepara o aluno para obedecer convenções seja um tipo de ensino válido, ele é um tipo de ensino válido lá para você que está aí se especializando para ser um performer. Mas ele não é um ensino de música válido para a gente levá-lo para a educação básica, para a gente levar para as nossas crianças, para os nossos estudantes que não vão querer ser um instrumentista. Então a gente precisa pensar nos objetivos. Por que a gente dá aula de instrumento? Por que você dá aula de instrumento lá na educação básica? Se é para você formar músicos, se é para você formar performers, está errado. Esse não é o objetivo da educação básica. Então se o teu objetivo não é formar músicos, formar performers, teu objetivo é formar pessoas que saibam ouvir música, você precisa repensar o modo como você trabalha também a tua prática de instrumento lá. Mas vamos seguir, senão a gente não termina esse vídeo nunca hoje. Virei a página, fui lá na página 14. Então, no segundo parágrafo dessa página, vamos definir um pouquinho o que é o P, o que é a performance, exatamente. Aquele parágrafo começa assim, portanto, na educação musical abrangente, essa educação musical do modelo cléssico, é preciso ampliar o conceito de performance para além do paradigma do instrumentista virtuoso. Então se eu não vou dar aula para formar um virtuoso, um músico com uma técnica excelente, que toque repertório super afinado, super bem, se não é para isso, que eu ensino em interpretação musical é para quê? Então, né? Performance musical abrangente, essa que o Swanick propõe, ela abrange, na verdade, todo e qualquer comportamento musical observável, desde o acompanhar de uma canção com palmas a apresentação formal de uma obra musical para uma plateia. Então, o que o Swanick aqui no modelo cléssico está entendendo como performance, o que ele está entendendo como interpretação? é todo tipo de produção sonora, desde aquilo que o teu aluno faz lindo e maravilhosamente bem na frente de uma plateia, até aquilo que ele faz, por exemplo, na sala de aula, sei lá, quando ele acompanha, como o texto diz aqui, batendo palmas uma canção, bater palmas acompanhando o ritmo de uma canção é performance para o Swanick, tá? Isso, de novo, a gente volta naquela discussão, né, sobre a importância de você respeitar o que a criança faz, o que o aluno faz, e que muitas vezes não é uma música super acabada com resultado fantástico, né, mas sempre que ele produz música, seja lá do modo mais simples como for, batendo palma, né, ele está fazendo uma performance também, né, a gente precisa entender isso como performance, né, continuando, da mesma forma que na composição, a amplitude da definição não pode representar um pretexto para se descuidar da qualidade artística da performance, ou seja, se performance é todo tipo de produção musical, de produção de som, ah, então qualquer coisa vale, qualquer coisa feita de qualquer modo, não, tá? Seguindo, seja qual for o nível de complexidade, é preciso procurar a melhor qualidade artística possível para que ela resulte significativa, expressiva e relevante, ou seja, do mesmo modo que o aluno não vai combinar sons de qualquer jeito, de forma aleatória, ele vai combinar sons lá na composição para fazer algo expressivo, algo representativo, algo que tenha significado, que tenha uma intencionalidade, do mesmo modo que isso acontece lá na composição, idem aqui na performance, o aluno precisa produzir algo que seja carregado de intenção, carregado de sentido, carregado de expressividade, carregado de significado, se o aluno toca qualquer coisa de qualquer jeito, mesmo que seja super bonitinho, com a flauta super afinadinha lá em cima do palco, na festa do final do ano, o aluno não está fazendo performance aqui para o Sulânico, nesse sentido, se o bebê de dois anos de idade toca o chocalho, chacoalha o chocalho, mas chacoalha aquele chocalho com intenção, chacoalha aquele chocalho muitas vezes carregado de expressividade, é muito bonitinho, quando você trabalha com criança, eles falam justamente isso, se você trabalha interpretação expressiva com eles, agora a gente vai tocar com medo, eles tocam com medo, agora a gente vai tocar para assustar, eles tocam para assustar, existe uma intencionalidade, existe até uma diferença no modo como as crianças estão tocando, se a criança faz isso, a criança está fazendo performance, embora ela não esteja tocando uma partitura lá na festa do final do ano, aqui para o Sulânico, o que ela está fazendo é performance, e o que às vezes o aluno está fazendo lá no palco não é, tá ok? Então é interessante até a gente ampliar um pouco as definições aqui, às vezes muito bitoladas, muito tradicionais que a gente tem do que é uma composição, do que é uma performance, e repara que Swannick ele não está sendo, ele não está indo no caminho mais fácil, ele não está indo no caminho mais, mais tosco mesmo, Swannick está priorizando coisas aqui na composição, está priorizando coisas aqui na performance, que se a gente for parar para pensar, é o que todo músico profissional deve priorizar, então essa educação construída com base nesses ideais do modelo Clasp, construída em cima de tudo isso aqui que a gente está discutindo aqui hoje, ela é uma educação musical não que vai levar o aluno para o ensino de música mais tosco, mais pobre, em que o aluno não vai aprender nada de música, imagina, se você ficar lá dizendo que você está compondo com crianças que só batucam num tambor, que crianças que só batem palmas estão executando, se você ficar lá dizendo isso, ai que educação musical porca que vai resultar, não vai, porque o que você está trabalhando com essas crianças desde o princípio, é atribuição de significado, é tocar de forma expressiva, é buscar um som significativo, e o que você precisa para tocar a música bem, para tocar enquanto profissional, não é exatamente isso, não é buscar um som de qualidade, buscar um som expressivo, buscar, comunicar um significativo, não é isso que um músico profissional deve fazer, que um bom músico deve fazer, repara que é isso que a gente está trabalhando desde a base, quando a gente faz aquelas coisas toscas, entre aspas, então é legal pensar que embora a música da educação, esse modelo de educação musical proposto aqui, ele possa ser um, possa parecer a princípio um laissez-faire, laissez-passer, faz qualquer coisa aí de qualquer jeito, deixa passar, deixa fazer, deixa passar, embora possa parecer que a gente está propondo esse tipo de educação musical, a gente não está propondo isso, a gente está propondo uma educação musical que é a mais significativa possível que esse aluno poderia ter, e que muitas vezes a educação musical tradicional não consegue chegar nesse nível que a gente, do que a gente está propondo aqui às vezes chega, beleza? É interessante, deixa eu só fazer uma parte, né, isso tudo que eu estou falando, esse tipo de modelo, esse tipo de modo de fazer música, é o que a Cecília Cavalieri França, por exemplo, faz com os alunos, ela é uma professora da UFMG e ela trabalha com os estudantes dela lá na UFMG, eles têm um projeto de extensão lá na UFMG, em que eles colocam em prática esses ideais do Suzuki, né, e desse projeto muitas vezes saem músicos muito bons que vão para a graduação e que são pessoas que têm uma vivência com a música muito ampla, não são pessoas que só sabem usar a mão em cima do seu instrumento, bem bitoladas, né, são pessoas que compreendem sobre música, que às vezes fazem em termos musicais muito mais do que só tocar o seu próprio instrumento, né, então esse não é o modelo de educação novo que surgiu aí há dois anos atrás, ele é um modelo de educação musical que já está sendo posto em prática há décadas, né, e já tem muito resultado desse modelo de educação dando certo, tá bom, então não é qualquer coisa feita de qualquer jeito, ele é um troço que dá resultado, né, dá resultados muito bacanas. Então só continuando, deixa eu ver se tinha, tinha, tinha mais coisa lá, né, naquele parágrafo aí, as crianças devem ser encorajadas a cantar ou tocar a mais simples peça com comprometimento e envolvimento, procurando resultado criativo, expressivo e estilisticamente consistente. Isso deve ser almejado por ser essa a única forma pela qual a performance em qualquer nível pode se tornar uma experiência esteticamente significativa, né, ou seja, voltamos naquela ideia, pra que a sua performance e a sua interpretação seja de fato de qualidade, ela permita, quando você toca, você consiga realmente tocar os outros, consiga fazer com que os outros vivenciem uma experiência estética, pra você conseguir isso, tanto aqui no nível mais básico quanto lá no nível avançado, a interpretação não pode ser feita de qualquer modo, né, é preciso que a pessoa busque fazer com comprometimento, com envolvimento, procurando resultado criativo, expressivo, estilisticamente consistente, ou seja, não dá pra fazer de qualquer modo, né, vamos seguir, senão a gente não acaba esse texto, lá na página do lado, na página número 15, agora a gente vai responder um pouquinho o como colocar o claspe em prática, repara que até aqui a gente definiu o que que são as letrinhas ali do claspe, o que que significam as cinco atividades, o que que a gente entende por cada uma dessas cinco, na sequência agora a gente vai falar um pouquinho sobre a integração dessas três principais atividades, tá bom, vamos responder um pouquinho o como colocar em prática, então bora lá, página 15, vamos no terceiro parágrafo, ele diz assim, um dos fundamentos contemporâneos da educação musical se baseia na ideia de que as modalidades, composição, apreciação e performance são de alguma forma interativas e devem ser interligadas na educação musical, acredita-se que uma modalidade pode enriquecer, aprimorar e iluminar experiências subsequentes, visão essa compartilhada por vários educadores, então olha que interessante, vamos voltar um pouco naquela ideia que a gente já estava falando aqui anteriormente, sobre a necessidade de serem integradas aquelas cinco atividades ou cinco modalidades lá do modelo clasp, aqui a gente está falando especialmente sobre três, as três principais, a composição, a apreciação e a performance e o que o texto diz é que elas devem ser trabalhadas de modo integrado, como a gente também já disse, de modo que o que vem antes está intimamente relacionado com o que vem na sequência, de modo que uma atividade puxa o que vai acontecer com a outra, recapitulando, por exemplo, lá na nossa experiência, naquela composição que você fez na nossa primeira aula sobre o modelo clasp, você tinha uma atividade de apreciação que puxava a atividade de composição e que por sua vez também puxou a atividade de performance, então você escutava para compor, você compunha e depois tocava, essas três atividades elas vão acontecendo de forma tão imbricada, de forma tão relacionada, que é quase como se fosse uma única coisa, ok? Então é isso que a gente quer dizer quando fala sobre integração. E é legal o texto mencionar aqui também essa necessidade de integração não é falada, não é discutida só pelo Suani e pela França aqui, né? Vários outros educadores musicais já falam sobre a importância da gente dar aula de música contemplando várias atividades musicais e colocando elas em diálogo, em estreita relação. Bora seguir a nossa discussão? Virando a página a gente chega ali naquela página 16 e 17 quero pular direto com vocês para a página 17 para a gente comentar um pouquinho sobre essa palavra, esse clasp, por que ela é organizada, por que ela é construída desse jeito. Tem um capítulozinho, um subcapítulo começando ali escrito 2.1, o modelo clasp. Bora comigo no primeiro parágrafo dessa explicação. Em A Basis for Music Education, Suanik propõe uma fundamentação abrangente para a integração das atividades através do modelo clasp. No modelo, Suanik enfatiza a centralidade da experiência musical ativa através das atividades de composição C, apreciação A e performance P, ao lado de atividades de suporte, agrupadas sobre as expressões aquisição de habilidades e aqui o texto fala em aquisição de habilidades, que é o S, o skills, exatamente porque em inglês é skills acquisition, então aquisição de habilidades seria a tradução mais literal no português. É uma tradução que às vezes não faz muito sentido para a gente aqui falando português, para a gente aqui no Brasil, por isso eu até gosto mais da tradução técnica, da gente chamar aquela letrinha S de técnica, mas ok. então voltando aqui à ideia, o modelo trabalha com três atividades principais, três atividades centrais e elas são intercaladas por outras duas atividades de suporte, a aquisição de habilidades ou skills acquisition, que é o S do modelo e estudos acadêmicos ou literature studies e se a gente quiser fazer a tradução também como literatura musical, eu acho que fica até mais fácil da gente entender da onde que vem o Lzinho ali. Então olha que interessante, a própria disposição das letras ali dentro da palavra claspe ela já diz muito para a gente por isso que ela é um modelo modelo, a gente já vai ver ali é essa disposição é quando você constrói uma teoria constrói um conjunto de fundamentações e esse conjunto de fundamentações de ideias, etc ele é organizado ele é explicado por meio de uma imagem e aqui essa palavra claspe ela é mais do que uma palavra ela é uma imagem então é interessante a gente pensar pelo modo como ela está organizada é C aí vem uma coisa nos parênteses ali A vem mais uma outra coisa nos parênteses e para acabar P então C, A e P estão intercaladas no meio dessas duas ali a gente tem as atividades que são acessórias que são complementares que são aquelas escritas entre parênteses que como a gente falou já estão entre parênteses justamente porque elas não são o principal elas são atividades elas que dão suporte para aquelas outras que estão ali do lado dela que é o C o A e o P viu que legal? então essa disposição claspe essa palavra as letras são organizadas desse modo porque tem um propósito C, A e P são o central então por isso elas estão distribuídas ali o A até ocupa o centro mas ao mesmo tempo o S e o P estão ali fazendo o papel de dialogar com as demais aí continuando os parênteses como a gente já dizia indicam atividades subordinadas ou periféricas por isso que elas estão escondidinhas ali nos parênteses que podem contribuir para a realização mais consistente dos aspectos centrais vamos continuar discutindo essa organização do modelo ainda parágrafo seguinte começa assim o modelo reúne em uma estrutura simples o que anteriormente poderia estar separado e fragmentado ou seja o modelo CLASP coloca junto exatamente as cinco atividades então é uma palavra que junta essas cinco atividades juntamente justamente porque essa junção das letras quer sugerir a necessidade de junção de agregação de aproximação dessas cinco atividades que anteriormente eram trabalhadas de modo separado na educação musical na prática os cinco parâmetros devem ser interrelacionados de forma equilibrada a gente já falou isso lá discutindo como colocar o modelo CLASP em prática então deve ser trabalhado de forma interrelacionada e equilibrada oferecendo um leque de possíveis atividades curriculares no entanto a recomendação de equilíbrio não quer dizer que as três modalidades as três principais devem estar presentes em todas as aulas a gente já falou isso mas não custa frisar como colocar em prática o modelo CLASP não precisa ser necessariamente em todas as aulas fazendo as cinco atividades ou pelo menos as três principais atividades não não é isso que o modelo está dizendo elas podem ser distribuídas ao longo destas ao longo de várias aulas uma atividade sendo consequência natural da anterior ou seja não precisa ser tudo na mesma aula mas é obrigatório que o que vem na sequência que as atividades sejam postas uma como consequência da outra sejam postas em relação bastante íntima seguindo elas podem ser distribuídas ao longo destas então uma atividade sendo consequência natural da anterior para que ao final de um determinado período os alunos tenham vivenciado uma série de experiências interrelacionadas isso é muito importante não adianta você trabalhar com composição com apreciação com performance trabalhar com essas três coisas mas de forma completamente desvinculada é muito importante que essas três atividades elas estejam interrelacionadas quase assim como se não houvesse um começo e um fim entre elas quase como se o fim de uma já fosse o começo da outra e o fim daquela outra já fosse o começo de mais uma a ideia é colocar tudo muito encadeado essas atividades todas acontecerem como se o aluno simplesmente estivesse envolvido com uma única experiência a gente já vai discutir um pouquinho um exemplo de como é que bota isso em prática aí seguindo no texto equilíbrio também não significa que se devem dedicar períodos de tempo equivalentes a cada uma dessas atividades então quando a gente está falando em equilíbrio aqui a gente não está falando ah, então se eu dediquei uma hora de 50 minutos para performance eu tenho que dedicar uma hora de 50 minutos para composição e uma hora de 50 minutos perdão e uma aula de 50 minutos para o que que faltou? composição sei lá não a gente não está falando que precisa ser um tempo exatamente igual olha na sequência uma atividade de apreciação de uma obra de dois minutos pode dar início é um projeto de composição que durará três ou quatro aulas ou seja você não precisa necessariamente ai, porque eu vou trabalhar composição por, sei lá duas semanas seguidas então eu tenho que fazer meus alunos apreciarem peça duas semanas seguidas não necessariamente tá bom? o equilíbrio deve ser qualitativo e não quantitativo ou seja se eu fiz apreciação de uma peça eu posso propor uma composição se eu fiz sei lá uma atividade de interpretação de um determinado repertório então é legal que eu faça uma atividade sei lá de apreciação como consequência entende? a gente está falando em um equilíbrio que ele é mais qualitativo seria mais a gente equilibrar as experiências que o aluno tem com o repertório com música e etc e não propriamente a quantidade de horas que o aluno vai ficar fazendo cada uma dessas atividades tá bom? então é interessante a gente falar que não existe uma receita fechada de como colocar o claspe em prática bora lá ainda na sequência agora a gente está lá na página 18 vamos ler aquele segundo parágrafozinho é a continuação que a gente já estava falando né e vai refrisar vai voltar a frisar exatamente isso que eu estou dizendo né vem aqui comigo é preciso salientar é preciso salientar ainda que o modelo claspe não é um método de educação musical nem um inventário de práticas pedagógicas o modelo carrega uma visão filosófica sobre a educação musical enfatizando o que é central e o que é periférico embora necessário para o desenvolvimento musical dos alunos ou seja o modelo claspe não dá uma receita do que você vai fazer em cada uma das suas aulas né o que ele dá é um conjunto de preceitos filosóficos digamos assim e o que é o central nesses preceitos filosóficos é a ideia de que o que é principal se abordado numa aula de música são aquelas três atividades de desenvolvimento direto com a música composição, apreciação e performance e que em paralelo com isso deve ser trabalhado ali como uma forma de ampliar a experiência do aluno com essas três atividades deve ser trabalhado também aquelas atividades dos parênteses né a técnica e a literatura musical aí continuando onde é que eu estava deixa eu ver se eu acho é, o modelo carrega uma visão filosófica ah, sim achei implícita no modelo há uma hierarquia de valores e objetivos na qual a vivência holística intuitiva e estética nas três modalidades centrais deve ser priorizada subsidiada por informações sobre música né sobre música os estudos de literatura musical e também sobre habilidades técnicas é essa ali que a gente viu ou seja, o texto está dizendo exatamente o que eu acabei de explicar né desses princípios filosóficos decorrem importantes implicações curriculares mas deve-se cuidar para não se enrijecerem nos programas a ponto de se esvaziar todo o frescor e espírito da descoberta insight e espontaneidade quesitos primordiais dos encontros com os alunos então embora o modelo ele dê ali algumas ideias filosóficas alguns preceitos que devem ser seguidos a ideia é que ele não gere uma prática musical enjaçada dura tem que ser desse modo tem que seguir essa receita por quê? porque isso daqui acabaria com o que ele está dizendo aqui com o frescor da descoberta com o insight com essa própria criação que deve ser muito própria do professor o professor não pode ser só alguém que segue receitas do mesmo modo que a gente não quer que o nosso estudante seja essa pessoa que não tem autonomia que não consegue tomar decisões musicais que não consegue fazer escolhas na hora de interpretar um repertório por exemplo do mesmo modo que a gente não quer isso para o aluno a gente também não quer isso para o professor e só fazendo um parênteses aqui essa nossa discussão tem tudo a ver com aquela conversa que a gente teve lá no começo do semestre sobre pedagogias abertas repara que o que o Sonic está defendendo aqui é que o professor precisa criar o professor não pode ser um reprodutor de metodologias prontas o professor precisa ter inventividade e isso tem tudo a ver com as pedagogias abertas as pedagogias abertas não estimulam só a criatividade do aluno não diz que é só o aluno quem tem que criar mas é o próprio professor quem tem que criar observando a sua própria realidade então seguindo e a tradução tecla muitas vezes a gente ouve falar ao invés de modelo claspe a gente pode ouvir falar em modelo tecla se vocês ouvirem falar em modelo tecla a gente está falando exatamente da mesma coisa mas vem para cá por que a gente não fala tecla por que eu estou falando aqui o tempo todo em modelo claspe por que o texto fala claspe e não fala tecla embora a gente veja alguns outros materiais a gente às vezes encontre na internet as pessoas se referindo a essa proposta do Swanick como modelo tecla vem cá comigo vamos ler o último parágrafo dessa página 18 ele diz assim segundo claspe representa uma visão filosófica uma hierarquia de valores sobre o fazer musical a gente já falou nessa hierarquia em que existem três atividades principais e duas acessórias composição, apreciação e performance são os pilares do fazer musical ativo e por isso estão distribuídos simetricamente olha que interessante de novo falando um pouco sobre a disposição gráfica das letras as atividades principais C, A e P composição, apreciação e performance elas estão distribuídas de forma simétrica ali dentro essa disposição nos lembra que essas modalidades devem ser equilibradas e bem distribuídas nos programas de educação musical ou seja do mesmo modo que elas estão bem organizadinhas ali dentro do clasp do mesmo modo que elas estão bem distribuídas ali não tem nenhuma chegada logo na outra a distribuição é visualmente bem equilibrada do mesmo modo que essa distribuição esse desenho é feito assim as aulas de música também devem ser realizadas desse modo já por que a gente não usa a tradução tecla a disposição resultante na tradução tecla repara ali como é que fica os parênteses como é que ficam as letras organizadas ela compromete esse equilíbrio então por isso que a gente não usa essa palavra tecla embora em muitos contextos ela seja usada ainda seguindo um terceiro motivo para a gente não usar a tradução tecla é que no original clasp as habilidades técnicas que são o s ali skills aparecem propositadamente mais para o fim da sigla indicando o cuidado que se deve ter para não permitir que o desenvolvimento técnico se sobrepõe à centralidade do fazer musical ativo dentro do nível técnico acessível aos alunos ou seja por que o s vem só no final porque a preocupação com técnica deve vir só no final da educação musical é mais importante que o aluno se envolva com o fazer que o aluno experimente e que depois o professor aprimore que depois ele lapire ali as questões de técnica então por isso no clasp nessa palavra clasp o s vem mais para o final enquanto aqui no tecla essa ordem ali o t que seria o equivalente ao s o t de técnica ele acaba aparecendo no começo dando a impressão que ele é a primeira coisa que a gente deve fazer e não é bem por aí ok? para terminar o nosso texto a gente tem ali no final da página 19 alguns exemplos de atividades elaboradas ali pela Cecília que mostram como a gente pode colocar em prática essa ideia do modelo clasp imagino que nessa altura do campeonato já não seja tão abstrato para você como que a gente coloca o modelo clasp em ação porque você vivenciou isso você viu lá na primeira aula que a gente fez sobre o modelo clasp eu dei uma aula aqui imaginando que vocês iam ser alunos aí de repente na educação básica experimentando esse modelo e o que a gente fez nessa aula foi justamente tentar colocar em prática essas cinco coisas quer ver? recapitula aqui rapidinho eu vou voltar a falar sobre isso na semana que vem mas vou fazer só uma prévia aqui rápido lembra como que a gente começou aquela nossa aula? a gente começou fazendo uma escuta de repertório eu só botei uma peça para vocês ouvirem e falei quero que vocês prestem atenção escutem isso a gente vai falar sobre isso depois o que você estava fazendo? você estava fazendo apreciação ali depois que a gente fez essa escuta que a gente discutiu um pouco sobre o modo como a peça estava organizada a gente até viu a partitura da peça a gente praticou um pouco de leitura musical ali no ler a peça você estava trabalhando com essa você estava trabalhando com técnica com skills porque a gente sabe que leitura de partitura está dentro desse eixo ali da técnica então a gente trabalhou com apreciação e com técnica depois disso o que a gente fez na sequência? aí a gente fez um pouco de discussão sobre quem era o compositor quem era a Ligget sobre música contemporânea sobre o fato dele ser um compositor contemporâneo e patatipa e tal a gente fez uma discussão sobre literatura musical a gente estava falando sobre história da música depois que a gente terminou essa discussão o que vocês foram fazer? uma composição eu fiz a encomenda da composição para vocês falei vai aí em casa compõem faz aí e manda o áudio quando vocês executaram e gravaram a composição de vocês vocês estavam fazendo a última coisa a quinta coisa que era a interpretação então isso daí por exemplo é uma forma de a gente colocar o modelo class em prática eu comecei com uma apreciação e eu terminei com uma performance mas não precisa ser nessa ordem necessariamente isso é só um exemplo inclusive o modelo class é justamente isso ele é um modelo que não diz a ordem exata em que as atividades devem ser feitas embora lá na palavra class você tenha C depois L A P enfim não precisa ser necessariamente naquela ordem mas a questão é mais importante que haja um equilíbrio no trabalho aí vindo aqui no final da página 19 vamos ler um pouquinho o que que uma experiência vou ler só uma experiência pra gente ver como é que coloca em prática esse modelo class vou pegar aquele projeto variações que está no finalzinho da página e a gente continua lendo na próxima projeto variações vamos pensar um pouquinho sobre ele partimos da performance de uma peça simples composta por duas crianças depois os alunos em pares compuseram variações sobre a peça então olha que interessante o projeto começa com uma atividade de performance uma atividade de interpretação e logo em seguida a gente tem uma atividade de composição que as crianças compõem variações em cima daquela peça que elas acabaram de tocar então a ordem aqui fica performance depois composição repara que é o oposto por exemplo da experiência que eu fiz com vocês lá a gente terminava com a performance aqui a gente começa com a performance aí seguindo cada dupla deveria determinar a caracterização expressiva de sua variação então olha que interessante eles não compõem qualquer coisa de qualquer jeito são crianças são crianças elas estão compondo estão compondo mas não é qualquer coisa que vale não é qualquer som combinado de qualquer jeito existe uma digamos assim algumas regras existe uma consigna existe uma encomenda para essa composição e a encomenda aqui é cada dupla deveria determinar a caracterização expressiva da sua variação porque uma variação geralmente é feita desse modo quer ver que interessante as variações foram elaboradas discutidas e refinadas ou seja não é qualquer coisa que a criança fez que eu vou que lindo maravilhoso perfeito vamos para a próxima atividade não as crianças discutiam reelaboravam refinavam o professor o que era a tua intenção expressiva eu queria fazer uma variação sei lá dramática mas não ficou muito dramática essa tua variação como é que a gente faz para ela ficar mais quais são os elementos musicais que a gente precisa manipular e por aí em diante aí seguindo na aula seguinte eles ouviram o tema da obra variações enigma de Elgar e as variações número 3, 4, 7 e 8 olha que interessante o que as crianças fizeram numa outra aula não é na mesma numa outra aula as crianças praticaram apreciação então no primeiro encontro duas atividades performance e composição num segundo encontro elas praticam apreciação seguindo na apreciação eles observaram como o tema foi transformado nas variações a partir das mudanças de instrumentação dinâmica andamento e textura o que determinava as mudanças de caráter expressivo então olha que interessante porque uma variação é isso nas variações por exemplo um conjunto de variações você vai encontrar variações às vezes com caráteres completamente contrastantes às vezes você tem uma variação em modo menor outras variações em modo maior então enquanto às vezes uma é triste dramática melancólica você tem uma outra logo em seguida que tem um caráter completamente distinto então repara que as crianças não só ouviram música e ficam que gostoso que relaxante não estou aqui fazendo nada não a professora colocou elas lá para pensarem sobre o que elas estavam ouvindo que caráter ou que elemento expressivo que caráter expressivo essa indicação sugere ela sugere sei lá mistério por que ela sugere mistério qual que é a instrumentação que está sendo usada será que é a instrumentação que faz isso como é que estão sendo usadas as dinâmicas provavelmente tem aí o uso de piano como é que estão sendo usadas as articulações repara que tem muita coisa para você analisar com as crianças e são coisas que as crianças não precisam assim ser experts em análise não precisam ter feito análise 2 e concluído um curso de graduação para fazer pensar sobre instrumentação pensar sobre dinâmica pensar sobre essas questões elementares é algo extremamente possível de uma criança fazer não precisa pedir para ela fazer análise harmônica só usando ouvido seguindo em seguida todo o grupo passou a trabalhar nas suas próprias variações refinando os elementos musicais refinando a maneira de tocar acrescentando colorido tímbrico e aprimorando nuances de expressividade então olha que interessante a gente fez uma primeira aula performance e composição numa segunda aula apreciação composição de novo as crianças estão voltando porque como a gente dizia uma atividade puxa a outra aí você faz aquela outra na sequência que já puxa uma repara se as crianças se meteram a fazer um projeto de composição de variações elas vão ouvir variação porque variações elas precisam ouvir repertório envolvendo variações para elas conseguirem construir as suas próprias aí uma vez que ouviram um repertório de variações elas precisam voltar para a sua própria composição para refinar o trabalho porque é uma coisa consequência da outra tá tudo muito imbricado tá muito interrelacionado aí seguindo encerramos o projeto com a performance integral da peça da peça inicial né seguida das cinco variações compostas por eles a sequência estrutural das avaliações também das variações perdão também foi decidida tendo-se em vista o impacto expressivo das mudanças de caráter e andamento então olha que legal para terminar aí eles voltam para a performance então é performance e composição numa aula em outra aula apreciação composição de novo e depois para acabar eles voltam para a performance tá esse exemplo aqui em específico a autora usa as três atividades de envolvimento direto com a música né porque o foco do texto dela são essas três atividades apreciação composição e performance mas a gente poderia pensar aí também no meio de incluir aquelas outras duas atividades complementares né a técnica e a literatura mas de todo modo eu gosto desses exemplos aqui eu acho que eles são legais para a gente pensar como é perfeitamente possível é perfeitamente viável eu dar uma aula de música eu trabalhar com música sem necessariamente ter que ensinar os meus alunos a lerem e escreverem partitura sem necessariamente ter que trabalhar com técnica instrumental sem necessariamente ter que dar uma aula de história da música ou de seja lá o que for né qualquer aula sobre música ok então é isso tchau tchau tchau